Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 14 minutos, damos início à audiência pública da Comissão de Educação. Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 15 minutos, damos início à audiência pública da Comissão de Educação com o tema Desafios Políticos-Pedagógicos da Rede Estadual de Ensino, pendente no ano letivo de 2022. Essa é uma audiência pública que a gente marcou com o objetivo de debater uma série de pendências que tem com relação à Rede Estadual de Educação, boa parte delas fruto de negociações em curso com a Secretaria de Estado de Educação, com leis aprovadas aqui nessa casa, com inquéritos civis abertos no Ministério Público, que vem tendo um desdobramento bastante moroso, nos preocupando muitíssimamente. Primeiro, a gente destaca a questão da falta de profissionais. A gente, desde o início do ano, tem monitorado a falta de profissionais. A posição dessa Comissão de Educação, a minha posição em especial, foi de indignação com a gente retomar plenamente as atividades presenciais pós-pandemia, com uma carência de profissionais absurda, especialmente de professores, onde a gente, até agora, pouco tempo atrás, o último levantamento que nos foi repassado, tinha no Estado do Rio de Janeiro cerca de 18 mil tempos de aula sem professor, o que significa uma enormidade de estudantes, um impacto tremendo na formação desses estudantes. Então, a gente tem batido muito na questão da necessidade de se sanar as carências de pessoal. O Ministério Público abriu o inquérito civil, realizamos reuniões aqui nessa casa, aqui nessa sala, inclusive, com o Ministério Público, Defensoria, Secretaria de Educação, trouxemos o Conselho de Recuperação Fiscal para debater sobre isso, e tivemos, na época, ainda em maio, um comprometimento da Secretaria de Estado de Educação que convocaria 600 profissionais. A gente, até três semanas atrás, tinha uma situação onde centenas de profissionais haviam sido convocados, mas não haviam sido nomeados, situação que se arrastou ao longo de meses, até que a gente, agora, nesse último período, começou a ter as nomeações. Destacamos que, pelo nosso levantamento, as nomeações ainda giram ao redor de 300 profissionais. Isso talvez se dê pelo concurso ser um concurso antigo, mas também por um recorte que a Secretaria de Estado de Educação deu, onde não estão sendo convocados profissionais de 30 horas. Com isso, algumas disciplinas, como, por exemplo, língua portuguesa, matemática, química, geografia, que também têm carência de profissionais, como o concurso havia sido realizado para 30 horas, continuam sem uma expectativa de reposição no curto prazo, o que é muito grave, e esse é um ponto que a gente quer debater. O concurso público é importante tanto para o profissional que está à espera da convocação, que tem esse direito, quanto para os estudantes e para toda a sociedade. Porque o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro é que uma parcela dos nossos estudantes estão se formando sem ter acesso ao conhecimento básico de determinadas disciplinas. Isso é muito grave, nos indigna, nos revolta, e por isso tem sido objeto de uma atenção especial dessa Comissão de Educação. Ainda no que diz respeito ao enfrentamento das carências, a gente aprovou aqui nessa Casa a Lei 9364, que trata da possibilidade de ampliação da carga horária dos profissionais já vinculados à Secretaria de Estado de Educação, a famosa migração, que permitia que os profissionais com vínculo de 16 horas pudessem ampliar a sua carga horária para 30 horas. Agora, esses profissionais, por lei, não têm mais 16 horas, têm 18 horas. A lei continua em vigor para que os professores possam ampliar a carga horária. E também a migração ainda não foi feita, o que é muito grave, porque a gente continua com a carência na rede e a migração é uma forma de dar mais estabilidade. A gente sabe que a quantidade atualmente de GLPs que é ofertada na rede, ela ultrapassa o limite do bom senso, fazendo com que a própria Secretaria de Educação tenha que lidar com uma gestão temerária, porque o profissional que faz a GLP, ele pode desistir, pode ser convocado para outra matrícula, pode abrir mão. Então, com isso, a Secretaria de Educação fica a qualquer momento tendo que administrar uma ampliação no número de carências pela desistência de professores que atualmente ofertam GLP. A migração para 30 horas é uma forma de responder ao problema da falta de profissionais e, ao mesmo tempo, um caminho no sentido de desprecarizar o vínculo dos professores. Um professor que trabalha 50 horas por semana e tem uma matrícula de 16 horas é um professor que está com a sua rotina precarizada e que vai ter o seu futuro precarizado porque não vai levar esse trabalho para a sua aposentadoria, para uma licença médica, etc. Então, a migração para 30 horas também é algo que a gente tem se dedicado muito, se esforçou para que essa lei fosse aprovada, passaram três secretários até a gente conseguir aprovar essa lei e também é algo que nos causa estupefação ainda não ter saído do papel uma lei tão importante, acordada, dialogada, combinada entre o sindicato, entre essa Comissão de Educação, entre a Secretaria de Estado de Educação e com o próprio Conselho da Recuperação Fiscal que, em diferentes vezes, se posicionou destacando que não haveria óbice à migração com a ampliação da carga horária desses profissionais. Outro tema que também nos causa muita preocupação é a eleição para diretor. Nós temos, desde o Plano Nacional de Educação até legislação específica no Estado do Rio de Janeiro que disciplina a consulta eleitoral. Durante a pandemia, o governo fez uma opção de não realizar a consulta eleitoral devido ao impacto que as escolas estavam tendo na sua frequência, a dificuldade que seria organizar um processo remoto. Mas as atividades voltaram ainda no ano passado. A gente já está no final do ano e o que a gente assistiu de lá até aqui foram três resoluções ampliando o mandato dos atuais gestores sem que fosse realizada uma nova consulta. Tem dois problemas graves que a gente considera nesse adiamento permanente da consulta eleitoral. Primeiro, a própria interrupção da consolidação de uma prática democrática na rede. Eu quero lembrar que, desde a aprovação da nova lei, a gente só teve uma consulta realizada nas escolas. Então, a verdade é que a gente só teve um momento onde esse aspecto fundamental da gestão democrática se deu. Depois disso, nós estamos vivendo esse adiamento permanente. Esse ano, que é um ano inteiro com atividades presenciais, não dá para entender por que não foi realizada ainda a consulta eleitoral. Realizamos algumas reuniões com a SEDUC onde o entendimento foi que, não havendo segundo turno no Estado do Rio de Janeiro, como aconteceu, no mês de outubro já seria liberado o calendário para que a consulta pudesse acontecer a partir do mês de novembro. Tivemos acordo que, caso o Rio de Janeiro também estivesse no segundo turno, não seria adequado misturar o calendário eleitoral das escolas com o calendário eleitoral geral. Mas, não havendo segundo turno no Estado do Rio de Janeiro, a gente poderia já ter um calendário para que a consulta acontecesse em novembro. Pelo que eu entendi da última consulta que eu fiz ao secretário, a Secretaria entendeu que o melhor é jogar para o ano que vem. A gente quer esse esclarecimento público. Destacamos desde já a nossa discordância. Entendemos que o ideal é que a consulta seja feita ainda no mês de novembro para que as novas gestões possam assumir no final do ano e iniciar um novo ano com as novas gestões. Porque se a consulta for feita no ano que vem, provavelmente as posses e o início das novas gestões vão ser feitas somente lá para a metade do ano que vem, com mais um grande período se perdendo. E aí vem o segundo problema do adiamento desses calendários, que há um desgaste nas direções. Os diretores se elegeram para ficar dois anos, completando quatro anos, três anos. Estão completando mais de quatro anos no cargo. Vão completar se esse calendário for feito dessa forma. Não dá. Estão enfrentando desgaste. Muitas unidades escolares tiveram que trocar os seus diretores porque os diretores não puderam, não quiseram. E aí a gente vai deixando de ter a consolidação do calendário democrático como prática da nossa rede. Outro ponto importante que a gente aprovou aqui nessa casa o projeto de lei é a lei 11.738. A gente aprovou a mudança na cargo horário dos profissionais de educação para adequação do cumprimento de um terço, fruto de uma ação transitada em julgado em que a Secretaria de Estado de Educação tinha que adequar a sua cargo horário ao cumprimento da lei e com isso garantir um terço de planejamento para os profissionais de educação. Infelizmente, já se passaram meses da aprovação dessa lei e até agora nada. Destaco que a Secretaria de Educação mandou o projeto de lei para essa casa no último dia, às 5h30 da tarde. A gente segurou o quórum, não pôde fazer as emendas que achávamos necessárias e a gente achava importante fazer uma emenda que garantisse que fosse opcional essa alteração na cargo horário para o professor que não quisesse fazer. Não pudemos fazer essa emenda porque ia derrubar o quórum da sessão porque a mensagem chegou aqui muito tarde, o que nos impediu de fazer qualquer voto divergente que levaria a uma conferência de quórum e poderia derrubar a sessão e até agora, três meses depois, os professores não estão recebendo por esse planejamento. Se não era urgente, por que mandou às 5h da tarde? Se é urgente, por que não iniciou o pagamento? Esses são pontos que dizem respeito a essa casa legislativa que aprovou essa legislação nessas circunstâncias encaminhadas pelo governo do Estado, mas especialmente aos milhares de professores que têm uma expectativa de receber esse recurso e que têm agora não recebido. Então a gente caminha para a Secretaria de Educação e indagação por que não pagou, quando vai pagar, o secretário me informou que vai pagar no final desse mês, que vai vir na próxima contra-cheque, mas no mês passado já havia circulado essa informação e não se confirmou. Então a gente gostaria de saber quando é que vai pagar e como é que vai ser feito o pagamento dos retroativos. Porque a gente tem uma lei em vigor desde 2008, a gente tem uma sentença transitada e julgada já também há alguns anos e agora temos uma nova lei aqui no Estado do Rio de Janeiro também aprovada. E a nossa avaliação é que os retroativos têm que ser pelo conjunto desse período onde os profissionais tiveram o seu direito a um terço de planejamento não respeitado. E por fim, o quarto ponto que a gente traz aqui para essa audiência pública, não menos importante, é o das condições de infraestrutura das escolas, onde a gente inclui tanto a realização das obras quanto o processo de climatização, como também a situação da alimentação escolar. Tema que a gente tem trazido constantemente ao debate, já foi objeto de várias reuniões. No início do ano tivemos uma pequena recomposição no valor da desvalorização da alimentação escolar. Na metade do ano tivemos uma cota extra, mas entendemos, pelo que a gente tem acompanhado das escolas, que essas ações não têm sido suficientes para tirar a corda do pescoço das direções que tem que garantir a alimentação adequada nas escolas. Eu partilho com vocês aqui uma narrativa triste que eu ouvi em algumas escolas onde os alunos falavam em tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo descrevendo a sua rotina, de que quando dava o sinal tinham que correr para o refeitório para não correr o risco de ao ficar no final da fila não ter mais carne ou não ter mais fruta. colocando uma situação onde se a direção cumpre o cardápio, ela não é suficiente para alimentar o conjunto dos estudantes. Se ela não cumpre o cardápio, ela vai sendo obrigada a cortar frutas e substituir carne por ovo praticamente na maior parte da semana. Isso obviamente não é aceitável, não é o que a gente deseja e não é a garantia de uma alimentação adequada. Então, esse é mais um ponto também de debate. A gente tem insistido que a cota extra ela é importante para sanar uma defasagem não planejada. Agora, quando já tem uma defasagem conhecida, o que a gente tem que ter é uma recomposição do valor. Senão, o diretor tem que ficar indo levando no bigode. A gente sabe que o diretor não pode pegar fiado, mas ele vai sendo obrigado a empurrar os pagamentos com a barriga contando com uma possível cota extra para botar as contas em dia. Isso é dar uma aula do que não deve ser feito na administração pública. É forçar os nossos diretores a lidar com uma situação de precariedade e improviso que, em última instância, tem como reflexo a segurança ou não alimentar dos nossos estudantes, o que é absolutamente lamentável no momento em que o Estado do Rio de Janeiro tem 3 milhões de famintos. Então, essa é a pauta. Eu comecei apresentando essa pauta de forma pormenorizada porque não é comum a gente fazer audiências públicas com tantos temas acumulados. Mas a gente, por conta do calendário eleitoral, por conta de uma série de pautas pendentes que a gente teve. Inclusive, nesse momento, a gente está debatendo a distribuição do ICMS para os municípios, inclusive a parte considerada educação. Nós aqui nessa comissão de educação, eu, o deputado Valdeck, junto com a comissão de tributação, o deputado Luiz Paulo, o deputado Marta Rocha, apresentamos uma proposta para regulamentar essa distribuição, para estimular que os municípios respeitem o piso nacional do magistério, respeitem um terço de planejamento, busquem melhorias no seu processo de aprendizagem, ampliem a sua rede, garantam a universalidade de fato do acesso à educação, isso vai ser fruto de um outro debate, nós vamos fazer em outro momento, mas essa é uma pauta que a gente tem aqui tratado. E destaco, inclusive, que essa questão da eleição dos diretores foi fruto de uma reunião que nós fizemos, eu, o deputado Valdeck, o deputado Carlos Mink, junto com a ADERJ, na SEDUC. Na verdade, não foi uma reunião, foram duas reuniões para tratar desse tema. Então, também, embora não tenha havido a audiência pública nesse último período, diversas reuniões aconteceram tratando desses temas que a gente considera fundamentais. Então, esse é um arrasoado, que a gente tem para debater aqui, é muita coisa, mas a gente espera que a gente avance nos encaminhamentos, porque a gente não pode estar chegando no último bimestre letivo, faltando professor, ainda com dificuldade na alimentação escolar, com obras com dificuldade para acontecerem nas escolas, com professores convocados sem ser nomeados, e uma situação que a gente considera de impacto extremamente negativos na formação dos nossos estudantes sem necessidade de que estivéssemos enfrentando isso. Porque a gente sabe que dinheiro temos no Estado do Rio de Janeiro para dar conta dessas demandas mínimas da educação. O que a gente precisa fazer é que esse dinheiro chegue, de fato, naquilo que é prioridade. Então, com essa apresentação inicial, a gente tenta mapear aqueles temas que vão ser debatidos aqui na nossa audiência. Eu destaco, registro aqui, a presença do deputado Valdeck Carneiro, presente aqui conosco também nessa audiência pública, membro da Comissão de Educação e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, a gente vai retomar o nosso formato da audiência pública, como é que vai funcionar. Inicialmente, vai fazer fala à Secretaria de Educação, depois nós vamos abrir fala para os convidados. Eu vou aproveitar aqui a presença do deputado Valdeck, vou perguntar se ele quer fazer uma breve manifestação inicial. bem, muito breve, porque, como nós já tínhamos conversado antes, você já apresentou os pontos que organizam essa audiência pública, cumprimentar todo mundo que está presente aqui. Eu, quando cheguei, você já estava falando, Flávio, eu não sei se você mencionou também a questão das 40 horas para quem está na, para quem acompanha as equipes de gestão, que é uma lei que nós aprovamos aqui, também dialogada com o Estado do Rio de Janeiro, com o Governo Estadual, para assegurar que os profissionais da educação que fazem parte das equipes de gestão nas escolas, enquanto estiverem investidos nessas funções de gestão, percebam o valor correspondente a 40 horas semanais, isso não está sendo praticado ainda. Então, isso se acresce a essa lista de pontos que o Flávio já apresentou e explicou, que é uma outra pendência já consagrada em lei estadual em vigor. E aí, eu queria, com muita brevidade, porque eu acho que é importante ouvir a secretaria, ouvir os convidados e presenças institucionais aqui na audiência, mas isso revela um quadro que eu quero aqui destacar de muita improvisação na gestão, de muita improvisação na gestão. Por exemplo, esse aspecto, por último, que o Flávio mencionou, sobre a necessidade que diretores de escola, nas regiões todas do Estado do Rio de Janeiro, têm que fazer, uma gestão improvisada da compra dos gêneros alimentícios, colocando, inclusive, dizer a palavra claramente aqui, colocando, inclusive, seu CPF em risco em face do Tribunal de Contas do Estado, que são ordenadores de despesa na ponta do sistema estadual. Então, isso é muito grave, para não falar do processo já gravemente burocratizado do trabalho do diretor de escola na rede estadual. planilhas e mais planilhas, relatórios e mais relatórios, o que praticamente dificulta quando não impede que o diretor seja uma liderança pedagógica na escola. Enfim, então, nesse sentido, eu queria acrescentar esses elementos e destacar dois pontos que me parecem importantes, que eu acho que ilustram esse contexto que eu classifico aqui de improvisação na gestão. Por um lado, a própria discussão do plano estadual de educação, o tempo que o Estado do Rio de Janeiro levou a professora Malvira Tuttmann, que é uma especialista na matéria, para mandar o plano aqui para cá. O Congresso Estadual de Educação, Flávio, foi em 2020, se não me engano, foi em 2020, 2019, pior ainda, 2019. E esse projeto que o Flávio mencionou, sobre o qual nós estamos debruçados aqui na Assembleia do ICMS da Educação, dessa nova parcela que a emenda constitucional do novo Fundeb vislumbrou para que alimente o financiamento público da educação, o Estado tinha um prazo de dois anos que expirava em 26 de agosto de 2022, para a emenda do Fundeb a 108, é de 26 de agosto de 2020, e deu dois anos para que os estados votassem, Diogo, às suas legislações estaduais, o Rio de Janeiro mandou uma mensagem para cá no dia 26 de agosto de 2022, no dia em que expirava o prazo. Então, assim, tudo isso revela um quadro de improvisação, de descuido, de desatenção, para com temas muito centrais do funcionamento cotidiano das escolas públicas, nesse caso, do semestre de educação, inclusive atingindo o conjunto das Secretarias Municipais de Educação. Então, eu queria fazer essa brevíssima introdução e falar da importância dessa audiência, que é uma audiência, assim, que tem um mosaico de temas, né? Tem um mosaico de temas que tem a ver com as pendências que foram se acumulando ao longo desse último período na gestão da educação estadual. E, insisto, o tema da eleição de diretores é um tema que vem sendo procrastinado pela Secretaria de Estado de Educação. Não há outra expressão. Deliberadamente. Alguma razão faz com que a Seduc empurre com a barriga, empurre para frente depois de conversas, depois de reuniões, depois de ajustes. Isso não acontece. Então, é preciso valorizar não apenas o Instituto da Eleição, mas o que preconiza a Lei Federal 13.005, que é a Lei do Plano Nacional de Educação, que disciplina a gestão democrática da educação. Tem o artigo 9, tem a meta 19. Isso está em vigor no Brasil. E, salvo engano, o Rio de Janeiro integra o território do Brasil. Então, é muito importante fazer essa menção aqui e endossando os pontos já elencados pelo deputado Flávio Serafini. Obrigado, deputado Valdeck. Especialmente por nos trazer um ponto que para a gente não é também detalhe, é muito importante, que é essa questão da situação dos diretores. Claro. O diretor, muitos deles têm um artículo de 16 horas, quando assumem a direção, passam a ter uma carga horária de 40 horas e ganham uma gratificação que é menor do que a GLP. Se eles fizessem GLP para complementar a carga horária, ganhariam mais do que. Claro. A função gratificada que é para uma função de responsabilidade. Fazem compras, despesas, são responsáveis pela unidade escolar. Então, a gente, assim como defende a gestão democrática, a gente defende que esse diretor, que é um representante escolhido pela comunidade para cumprir esse papel de direção, tenha condições dignas de trabalho, que vai desde ter um orçamento suficiente, condições de infraestrutura, até ter uma remuneração adequada para o exercício da função. Então, o que a gente tem solicitado é que, para construir isonomia entre os próprios diretores, haja um mecanismo de ajuste da carga horária para que o que tem a 16 tenha uma complementação, o que tem a 30 tenha uma complementação, e assim você consiga não só valorizar esse diretor, mas também acabar com uma situação de quebra de isonomia entre os próprios diretores, que tem a mesma carga horária, a mesma função, mas muitas vezes tem remunerações diferentes de acordo com a carga horária pactuada no seu regime de trabalho. Então, bem lembrado, deputado Valdeck, esse era um ponto que também foi objeto de discussão com a Secretaria de Educação, e que a gente quer também um retorno sobre esse processo. Então, agora eu vou passar a palavra para os representantes da Secretaria de Estado de Educação, e depois vamos abrir para os nossos demais convidados. Então, a Secretaria de Educação está participando conosco aqui remotamente, eu pergunto quem vai iniciar a representação. Bom, bom dia a todos e todas aí presentes. aqui, o Pedro de Moraes, superintendente pedagógico, a gente tem alguns superintendentes da casa aqui presentes, e a gente vai conhecer cada um para falar um pouquinho sobre a sua área, dentro da pauta abordada. Temos aqui o Pedro Barbosa, na época, superintendente de infraestrutura, a Luciana, que é superintendente de avaliação, a excelente, superintendente gestão das regiões pedagógicas, temos o Roberto aqui do lado também, que é da área de gestão administrativa, e a Lívia, que é da área de alimentação escolar, e a Patrícia Perrins, aqui também do nosso lado, intendente de gestão de pessoas. E aí, vou passar a palavra para a Celinha agora, que vai falar um pouquinho da sua saúde. bom dia a todos e todas. Em relação ao processo, acho que a gente precisa esclarecer, nós estamos já em tratativas para dar os encaminhamentos, mas antes... Qual processo, senhora? Desculpa. O processo construtivo. Os diretores de escola, o senhor tem razão, nós havíamos, tínhamos a previsão de fazer em 2019, 2020, com a chegada da pandemia, entendemos que um processo democrático de escolha para uma gestão de escola, onde a gente precisa ou espera a participação maior da comunidade escolar, tanto dos alunos, quanto dos professores e componentes da escola, e isso não foi possível, até o ano passado, mesmo retornando nas aulas do final do ano passado. Nós ainda tínhamos o número de alunos que permanecia em ensino híbrido, tivemos professores retornando apenas esse ano, e durante esse ano tínhamos uma resolução, e por isso a resolução foi publicada prorrogando o processo construtivo até 2022. Iniciamos as tratativas, aí com as questões de leição, atrasou um pouco, mas a gente continua com uma previsão de agora, já no mês de novembro, atualizar, instituir novos conselhos, os conselhos escolares que são fundamentais para todo o processo construtivo na escola, porque eles que formam a comissão, enfim, a gente só vai dando os direcionamentos, mas o processo acontece de fato na escola, e nós também havíamos prorrogado esses conselhos, eles estavam apenas tendo, à medida que algum membro saiu, ia sendo substituído, mas não instituído o novo conselho, como a gente tem que fazer também a cada dois anos, e faremos isso agora no mês de novembro, já vamos publicizar em breve essa resolução para que isso aconteça. Então, esse é o primeiro passo para que possa ser realizado o processo construtivo. Ainda sobre a realização em 2022, não há consenso na casa ainda, por conta dos impactos que essa mudança de gestão no final do ano e para o início de ano acarreta, a gente tem conversado isso também com as áreas, porque temos fechamento de ano letivo, então fechamento do sistema dos alunos, nós temos a renovação de matrícula acontecendo, com a matrícula nova também acontecendo em janeiro, né, então a gente precisa da escola minimamente organizada para que a gente não tenha prejuízo nesse fluxo. Administrativamente, a gente também tem um impacto nas AES, é um processo que não é simples e aí isso acarreta o recurso chegar na escola de forma precisa para que a gente também não tenha prejuízo no início do ambitivo, né, tanto lá nas questões voltadas mais para a administrativa. Então, o que eu posso adiantar é que, de fato, a gente está, a gente, esse mês de novembro, a gente deve fazer já, vamos fazer, vamos fazer, é, instituir novos conselhos escolares, orientar essa instituição e até lá já deveríamos ter publicado ou ter chegado a um consenso no período no processo consultivo, né, com o cronograma. já instituindo os grupos escolares e vamos fazer ainda também não há consenso se faremos no bloco único, são 1.233 escolas, não é simples, né, o processo, ele demora uma média de mais 100 dias se a gente contar com formação e publicação e o professor, o diretor novo já assumindo a escola, então não é simples fazer para 1.253 escolas no bloco único, mas se formos seguir o modelo que utilizamos entre 2016 e 2017, é, com 3 ou 4 blocos de escolas por classificação, mas essa ainda é uma decisão que não há consenso, ela está sendo estudada aqui por todas as áreas, porque o processo consultivo é que perpassa tanto pela área administrativa, embora ele seja acompanhado, elaborado, né, e acompanhado de perto pelo pedagógico, ele perpassa pela área administrativa, pela superintendência que cuida da formação, enfim, a gente está reunindo aí, em breve a gente pode ter maiores informações, informações mais precisas. De fato, agora a gente tem o conceito escolar em novembro. Sérgio, você é superintendente de quê? Desculpa. Eu sou superintendente, estou, né, superintendente de gestão das regiões pedagógicas. Sou Célia Martins. Obrigado. Fechei. Alguma dúvida? A gente vai debater depois aqui, ao longo das participações. Eu não vou ficar comentando, senão a audiência fica muito longa. Perfeito. Pode continuar, Ceduque, por favor. Enquanto vocês se organizam, eu registro a presença da professora Denise Lobap, assessora do deputado Carlos Mink. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou a Lívia, coordenadora de liderança alimentar. Bom, em relação ao que foi dito sobre alimentação, a gente vem debatendo periodicamente esse tema, né, a gente percebeu uma necessidade de alguns ajustes pós pandemia e desde o primeiro mês que a gente começa a fazer a descentralização dos recursos, a gente vem atualizando esses repasses tanto no número de alunos quanto em valor per capita. Esse ano, em abril, nós fizemos uma atualização, um reajuste no valor per capita no percentual de 12%, entendendo que aquele era o montante da inflação no período que a gente não atualizava, né, desde a última atualização até o período de fevereiro e março, mas a gente entende que também aquilo não foi o que faltava para resolver a situação. Então, a gente veio atualizando o número de alunos, em julho, nós repassamos uma cota extra para melhorar a qualidade de alimentação na ponta e agora a gente está num processo de fazer mais uma vez, pela segunda vez durante esse ano, o reajuste no per capita para totalizar um reajuste de 28% no ano. Então, a gente já está com esse processo em andamento e está sendo avaliado pela Casa Civil por conta do aumento de valor e tudo mais, existe um fluxo que precisa passar por lá, mas já temos a minuta, já temos o parecido do nosso jurídico, já temos também o parecer favorável em relação ao orçamento que a gente vai precisar para efetivamente executar esse novo per capita e a gente já está finalizando aí provavelmente para novembro ou dezembro esse novo per capita já estará sendo instituído. Também já temos previsto uma nova cota extra para dezembro, uma nova cota regular, ou seja, esse ano as escolas vão receber 12 cotas, isso tudo pensando na melhoria da qualidade da alimentação. A gente entende que é uma questão, é um assunto que a gente tem que pensar diariamente e aqui a CEDU que a gente vem fazendo isso. Também esse ano flexibilizamos o valor da tabela FGB, já estamos em contato com a própria fundação Getúlio Vargas para fazer a contratação específica da tabela para que atenda efetivamente o escopo da nossa secretaria, das nossas escolas, então esse assunto é um assunto que vem sendo discutido diariamente aqui na CEDUC, pensando sempre na melhoria da qualidade, na garantia da segurança alimentar e no atendimento desses alunos que precisam tanto dessas refeições em âmbito escolar. Eu não sei o que foi falado anteriormente, se tiver mais alguma dúvida, eu acho que contextualizando é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje. Obrigado. Sobre a questão dos concursados e da migração, quem é que vai falar? Eu, deputado, Patrícia. Oi, Patrícia. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Em relação à questão dos concursados, nós tivemos aquela convocação que a gente acompanha dos 600 candidatos nos concursos de 13 e 14. Em razão desses concursos terem sido realizados há nove anos atrás, a gente teve uma resposta. Oi, Patrícia. Desculpa. Só peço para você se identificar porque, como a gente está gravando... Ah, sim. Patrícia Reis, estou superintendente de gestão de pessoas. Obrigado. Ok. Pode continuar. Então, nós tivemos essa convocação e o retorno em razão do tempo em que o concurso foi realizado, na época em que o concurso foi realizado, ele foi em torno de 59% e aí essas pessoas ainda passaram pela fase de processo admissional com a etapa de habilitação que nós tivemos alguns eliminados nessa etapa e ainda pela perícia médica que também eliminou mais alguns poucos. e então, dos seis centros que nós convocamos, inicialmente, nós temos que fazer outra convocação posterior e temos aí mais uma outra convocação sendo preparada para a vaga de eliminados e dessa primeira convocação. Já fizemos, inclusive, a nomeação daqueles que passaram todo o processo adicional e temos um processo para autorização de mais dois mil candidatos desses concursos de 13 e 14 para a convocação ainda esse ano, porque aí passam pela etapa de processo adicional para ingressar na rede ainda esse ano. Esse processo de convocação desses outros dois mil, além desses seiscentos, ele já está passando nesse momento entre PGE e comissar, mas já existe ali um entendimento favorável em relação a essa convocação, inclusive já foi até anunciada pelo próprio governador. Em relação ao processo de migração, o processo está no jurídico da Seduc, já com a minuta de decreto, de acordo com as reuniões do grupo de trabalho da comissão mista, que tratou desse assunto e conversando agora há pouco com o jurídico eles estão colocando questionamentos para complementação de esclarecimentos para prosseguir o decreto para a Casa Civil para a publicação. Nesse momento a gente não consegue tratar essa migração para acontecer ainda em 2022 porque não estava na proposta orçamentária, então não está no orçamento de 2022. Nós colocamos no orçamento na PELOA, na verdade, da proposta orçamentária para 2023 a migração dos professores agora 18, 30 horas e tratamos os critérios, esses critérios estão previstos no decreto e depois da publicação desse decreto vai sair uma resolução Seduc com todas as regras mais a nível de detalhamento que não teria necessidade de sair por decreto. o decreto ele trata a questão em linhas gerais e a resolução ela vai tratar os aspectos mais a miúde daquilo que foi consenso nas reuniões da comissão mista. A ideia é que esse decreto saia ainda esse ano com todas as tanto o decreto quanto a resolução saiam ainda no ano de 2022 para deixar preparado para a migração no ano de 2023. em razão da lei de responsabilidade fiscal essa migração de qualquer forma ela traz um aumento de despesa ela não poderia acontecer nesse momento em razão da alteração recente da lei 101. Mas a gente já está com essa conta dos últimos 180 dias da gestão mas já estamos com isso inclusive na proposta orçamentária como eu falei para realizar em 2023. Os trabalhos da comissão foram encerrados da comissão mista e isso já acontece a gente pretende publicar ainda esse ano. O outro ponto que foi falado foi em relação à lei 1738 que é do processo judicial para adequação de um terço de cargo horário a lei saiu e a secretaria depende da casa civil a lei saiu a gente precisou da publicação do decreto definindo a tabelinha de valores em relação a esse novo cargo de 18 horas e aí foi para a casa civil para a parametrização da folha de pagamento que não é uma questão simples porque não é só parametrizar o valor do cargo de 18 horas isso aí tem outros impactos no sistema de pagamento e agora entrou para a folha nós pretendíamos inclusive fazer uma folha suplementar para pagamento dessa diferença mas houve aí uma inviabilidade técnica uma inviabilidade sistêmica razão pelo que foi colocado na folha de outubro que acredita agora no terceiro dia ou dia de novembro retroativo a primeiro de julho que é o efeito já está na folha de outubro os cartos já foram alterados já constam da folha de pagamento de outubro referência a outubro que acredita no terceiro dia útil de novembro retroativo a primeiro de julho que é a validade da lei 1738 paralelo a isso a área de gestão de pessoas a superintendente de gestão de pessoas encaminhou as regionais aos coordenadores de gestão de pessoas para orientação aos diretores aqueles cargos que vão ter a jornada de trabalho adequada para dentro da jornada em sala de aula que são os cargos que nós temos menos servidores e que não impactariam tanto na questão do quadro de horários e do atendimento ao aluno a migração essa migração automática essa adequação ela aconteceu no antigo cargo de 16 horas hoje 18 onde a gente estendeu duas horas para dentro da jornada de planejamento gerando uma diferença a ser paga por essas duas horas semanais a mais e cargos que ainda dependiam dessa adequação que seria 22 horas 40 horas 1 e 2 eles tiveram a redução do tempo na sala de aula então o volume de servidores é menor a nossa rede ela é em sua grande maioria composta de professores do antigo cargo 16 horas hoje 18 e isso traria um impacto maior portanto nós optamos pela adequação da jornada a 18 horas e a circular 65 da sub-GB a CI 65 da sub-GB de 6 de outubro ela foi encaminhada aos coordenadores de gestão de pessoas para ser repassada aos diretores de escola detalhando a distribuição da jornada de trabalho de todos os cargos aí ela vem falando não só dos 18 horas esclarecendo como fica isso que para efeito de alocação do professor nada muda em relação aos tempos de aula porque a jornada foi estendida no planejamento o 30 horas que já está adequado e aí vem falando detalhadamente dos cargos de 40 horas e de 22 horas como deverá ser tratada essa questão da adequação no quadro de horários superintendente desculpa desculpa interrompê-la só porque tem uma dúvida não vou ficar fazendo indagações só o que achar que dentre esses cargos de 22 horas e de 40 estão os professores DOC 2 que são habilitados para fazer para dar aula das disciplinas regulares que é uma dúvida a gente foi muito procurado na comissão de educação com uma dúvida de que eles têm uma adequação que tenta fazer uma proporção com os DOC 1 e com essa mudança na carga horária para adequar um terço de planejamento como é que ficaria a situação dos DOC 2 vamos lá o professor 22 horas que atua em jornada de aproveitamento ou seja ele atua na disciplina de habilitação de acordo com o enquadramento com formação ele já trabalha ele não trabalha 22 horas ele já a vantagem para essa para que esse professor ingresse na rotina de aproveitamento é que ele adequa a carga horária dele a carga horária do professor 16 hoje 18 então em vez no modelo anterior 16 horas em vez de ele cumprir 22 horas ele cumpria 16 horas 12 tempos em sala de aula e 4 tempos de planejamento o que mudou para esse professor ele passa a cumprir 18 sendo as mesmas 12 em sala de aula e 6 tempos de planejamento lembrando que esse professor é um professor remunerado para 22 horas então ele tem aí a vantagem de ele já não trabalhar a carga horária do cargo efetivo ele continua dentro das 22 horas ele continua com um cargo de 22 horas mas atuando numa jornada de 18 ele vinha atuando numa jornada de 16 12 em sala de aula e 4 em planejamento então ele se beneficia dessa redução ele já não vinha atuando na carga horária do cargo efetivo mas isso tudo inclusive a gente pode disponibilizar para a comissão essa circular que esclarece esses detalhes de como passa a ser feita a adequação a alocação desses professores no quadro de horários e aqui a gente já tem a previsão daqueles que atuam na rotina de aproveitamento solicito sim por favor essa essa resolução esse documento que foi encaminhado obrigado superintendente patrícia bom dia como vai tem algum encaminhamento alguma diretriz da seduc para a questão da outra lei que trata das 40 horas para os profissionais de educação que integram as equipes de gestão das escolas estaduais sim deputado nós tivemos algumas reuniões do grupo de trabalho composto por assessoria jurídica da seduc a superintendência de gestão de pessoas área pedagógica da seduc a derge que foi representada pelos titulares e ali o que o grupo conversou foi que a lei ela fala ela fala no sentido do exercício das 40 horas semanais mas ela não especifica ela não ela não menciona uma uma gratificação ela ela bate na questão das 40 horas e por norma né pela normativa do estado quem exerce função gratificada no encargo em comissão já automaticamente passa a exercer por força de norma 40 horas semanais e a gente tem uma gratificação de encargos especiais atribuída aos ocupantes de funções das escolas né das funções diretivas e a própria gratificação de encargos especiais ela também por si só ela já é utilizada em situações de regime especial de trabalho e a gente falou da carburária como atividade diferenciada né e aí a gente ficou nessa comissão tentando entender como a gente ia conduzir isso para criar essa essa espécie de complementação então nós finalizamos ali o primeiro momento das reuniões com a seduc fazendo um estudo de viabilidade especialmente sistêmica é a maneira como nós conseguiríamos implementar e criar regras e a gente fez ali um simulações né é para verificar de que forma isso seria implementado a nível de sistema de pagamento porque a lei ela não não trata disso ela fala das 40 horas mas as 40 horas elas já são impostas por uma ativa do estado em relação a cargos em comissão e função gratificada e também em razão do que regulamento é o pagamento de gratificação de cargos especiais que os diretores a equipe diretiva já recebe né então a gente precisaria tratar isso como se fosse uma complementação então alguns estudos algumas simulações estão sendo feitos pela área de gestão de pessoas para verificar de que forma a gente vai criar isso obrigado superintendente eu solicito que vossa senhoria também caminhe aqui para a gente o resultado desses estudos essa normatização que de alguma forma se choca com a lei para a gente analisar se a gente pode tomar alguma iniciativa legislativa complementar para desembaraçar esse meio de campo para poder avançar nessa situação tá bom se os senhores quiserem nós também podemos encaminhar as atas de reunião dessas reuniões de trabalho para ter o conhecimento que foi dilatido ali ótimo vou encaminhar então um ofício solicitando e aí agradeço agora continua com a Secretaria de Estado de Educação a gente recebeu aqui inclusive um levantamento de algumas obras que são demandas que a gente já acompanhou já visitou as escolas por exemplo ainda não realização da climatização no CEPAR no Paulo Assis Ribeiro em Niterói a não realização da climatização no Orlino Leal no Alcina no Macedo Soares a climatização também do Elisário Mata em Maricá a climatização do Liceu que ainda não os engenheiros ainda não conseguiram fazer o orçamento para viabilizar a climatização da escola o Colégio Estadual Rio Grande do Norte em Volta Redonda a escola tem demanda de 24 aparelhos de ar-condicionado só recebeu 16 além de que precisa de estrutura de adaptação a uma estrutura o Colégio Estadual Baltazar Bernardino em Santa Rosa eu visitei essa escola ela estava toda quebrada estava quase um ano solicitando verbo emergencial para a fachada do pátio interno que está desmoronando com risco para os alunos a construção da quadra do Colégio Estadual Dr. João Maia em Resende um colégio que não tem quadra conseguiu um terreno se não construir a quadra vai perder o terreno que é um terreno que foi cedido por decreto para que a quadra do colégio fosse construída então dou alguns exemplos de situações que a gente tem acompanhado de obras que estão muito lentas os anos vão passando e as escolas não tem essa adequação então antes do superintendente Pedro falar de obras gostaria só de citar esses casos como casos inclusive que a gente já tratou diretamente com a Seduc e que a gente tenta acompanhar para ter um desdobramento meu nome é Pedro Barbosa superintendente de infraestrutura bom dia a todos e todos eu queria primeiramente lembrar que nós estamos num processo de contratação de empresas para que a gente consiga dar uma celeridade na manutenção de toda a rede são 1.230 escolas isso não é fácil a gente tem locais muito distantes que não tem bastante profissionais às vezes capacitados e habilitados para prestar o serviço na descentralização então nós estamos tentando avançar o mais rápido possível com a nossa contratação e semana passada nós tivemos aqui por obrigação do processo na fase interna da contratação uma audiência pública onde várias instituições inclusive a LERJ foi convidada a participar para que a gente desse a enfim chegasse a fase externa que é de de contratação efetivamente falando a licitação isso vai acontecer em meados de novembro a gente acredita que até o final do ano para o ano que vem a gente consiga dar celeridade a todo o processo de manutenção das unidades por hora a gente continua utilizando aí a resolução 5722 que é uma uma resolução que permite a gente repassar o dinheiro emergencialmente para as diretoras para as direções para fazer as manutenções e nós colocamos algumas sistemáticas para que isso acontecesse que era diferente do que a gente encontrou aqui na Seduc que é a gente fazer o nosso corpo técnico fazer a visitação das unidades preparar o orçamento cronograma e isso que monta-se um plano de trabalho manda para as direções e elas fazem a licitação ali na localidade delas de preferência movimentando a economia local e isso aí às vezes acontece embaraços que são a documentação de empresas em relação à climatização muitos profissionais eles são MEI a resolução 5722 impede a contratação de MEI então existe uma amorosidade nessa contratação quando o problema é a questão de documentação dos participantes mas nós estamos evoluindo dentro do que a gente consegue ter o braço para isso na questão da climatização nós atendemos já entregamos por volta de 1.100 aparelhos 1.100 unidades os aparelhos para a climatização faltando somente 212 que já começamos a também atender como assim contratamos compramos os aparelhos entregamos e agora precisamos fazer descentralização para a instalação as diretoras nos mandam algumas propostas que a gente analisa aqui e efetivo ou não a instalação estamos avançando no caso do liceu como o senhor falou tem um problema a parte que é uma ligação clandestina ou a época não seria clandestina de um órgão municipal que está acoplado lá no quadro de cargas no liceu isso está dando um problema local não é um problema que nós não possamos resolver mas precisa que a prefeitura que está agregada lá a bendição ela se resolva o seu problema para que a gente avance na climatização do liceu é problema de elétrica não é um problema de equipamento isso está tudo resolvido o que não está resolvido é a combinação que um dia foi feito com a prefeitura está sendo tentado que isso seja resolvido o mais sério possível na questão dos outros colégios são 211 colégios que não receberam que não estavam lá de estágio de recebimento dos aparelhos porque não estavam lá de estágio porque nunca tiveram climatização então a carga disponibilizada para eles é muito pequena nós estamos fazendo um aumento de carga fazendo a obra do aumento de carga para depois contratação dos aparelhos sem contratação da instalação isso é um processo demorado ele não é rápido não consegue a gente não consegue mais ser um pouquinho mais sério do que o que está sendo feito nosso superintendente Roberto vai falar uma parte também da climatização boa tarde a todos o que acontece com a climatização das unidades colares só só fala seu superintendente eu trabalho na assessoria da SUBAT subterência de gestão administrativa então o que acontece em 2019 quando foi feita a licitação para aquisição desses aparelhos de ar-condicionado tinha o objetivo de fazer com que as escolas que já eram climatizadas através de um processo descontinuado em 2015 que era um processo de aluguel de equipamentos esse processo foi descontinuado porque a empresa não teve interesse de renovação teve um lapso temporal aí enorme ficou de 2015 a 2019 sem ter manutenção desses aparelhos alugados com risco desses aparelhos serem retirados das unidades escolares então o que se definiu vamos fazer uma licitação para fazer aquisição dos aparelhos para ter um estudo chegou a conclusão que a aquisição seria mais interessante do que o aluguel desses aparelhos correu-se então para essa licitação o que se pensou na época vamos primeiro atender as escolas já são climatizadas porque essas escolas já tem carga elétrica suficiente para receber esses aparelhos porque nós já tivemos situações anteriores onde foi feito a implantação dos aparelhos na escola e quando ligou os aparelhos houve um apagão em todo o quarteirão da região então houve necessidade de intervenção junto a light para poder mudança de transformador aumento de carga como essas escolas já eram climatizadas já possuíam essa estrutura optou-se por atender essas unidades escolares prioritariamente atender essa unidade porque sabíamos a quantidade de marcas que essas escolas precisariam e sabíamos também que essas escolas já tinham basicamente uma infraestrutura necessária para receber essas marcas e possivelmente futuramente as 211 escolas que nunca foram climatizadas seriam climatizadas através de um aditivo contratual por isso variai um tempo porque essas escolas que nunca foram climatizadas iriam já fazer uma pesquisa de mercado verificando profissionais para verificar a viabilidade da estrutura elétrica da escola a quantidade de marcas precisariam ser adquiridas e isso seria atendido através do tipo contratual só que nesse processo em 2019 iniciou o contrato em 2020 houve a pandemia em impossibilidade de entregar as marcas na escola o contrato ficou suspenso nesse período houve uma mudança no cenário aumento do dólar disparou tudo isso gerou em 2020 para 2022 em 2021 perdão houve uma solicitação da empresa do reequilíbrio contratual na tentativa de avançar esse reequilíbrio contratual compactuamos com a empresa junto ao jurídico conseguimos liberar um reequilíbrio contratual nova pesquisa de mercado para ver se havia viabilidade de manter esse reequilíbrio se era avantajoso esse reequilíbrio fomos a pesquisa de mercado manteve essa avantajosidade e então o reequilíbrio reiniciou a entrega das máquinas nós entregamos 833 escolas foram entregues as máquinas em torno de 23.460 máquinas foram entregues nas unidades escolares terminamos de fazer essas entregas em duas semanas atrás de outubro duas semanas atrás desse mês de outubro nós conseguimos findar o contrato o aditivo foi inviabilidade de ser feito por conta da empresa alegar que para fazer o aditivo teria que fazer uma nova um novo reequilíbrio contratual nós não teríamos aporte dentro da legislação vigente para fazer esse novo reequilíbrio então resolvemos terminar o contrato ali e aí está sendo feito esse novo procedimento por descentralização para essas 21 escolas que hoje ainda não são climatizadas então por isso que houve muita demora nessa climatização das unidades escolares várias interferências que aconteceram a curso de administração que acabou ocorrendo essa demora das entregas está certo Roberto tem mais alguém da secretaria para falar ou não? então a gente vai abrir aqui para os nossos convidados e depois ao final a palavra volta para vocês nós hoje estamos com uma série de temas combinados o que nos dá um debate bastante plural eu destaco que como a gente costuma fazer a gente convidou algumas direções de escola que tem esses problemas específicos para participar aqui conosco que também vão falar no momento oportuno destaco aqui a presença do diretor Ciciro Taill do Brasil França e destaco também aqui a representação do colégio estadual Tim Lopes com a professora Marcele França e com o professor Rafael Conrado obrigado a presença de todos bom então agora eu chamo para fazer uso da palavra representando o sindicato estadual dos profissionais de educação a sua coordenação geral não sei como é que vocês vão se dividir tá bom queria pedir brevidade a gente vai fazer o tempo geral de 5 minutos vocês como são 3 a gente vai tentar dividir por 6 que aí vocês pode ser então Pedro vai marcar aqui vai sinalizar só para vocês terem essa orientação do tempo tá bom pode deixar obrigado bom dia a todos e todas companheiros deputados presentes companheiros profissionais de educação sociedade que acompanha eu sou Diogo Oliveira sou professor de geografia da rede estadual faço parte da coordenação geral do CEPRJ queria iniciar minha fala primeiro fazendo uma menção a data de hoje 26 de outubro centenário do professor Darcy Ribeiro é interessante que a gente faça os debates que estamos fazendo no dia de hoje queria render homenagens viva aos CEPs viva a educação integral e os desafios que temos pela frente para superar a destruição que a educação pública vem vivendo no nosso país nos últimos anos incluindo infelizmente o estado do Rio de Janeiro e a gente além de se somar as colocações que já foram apresentadas as demandas trazidas pela comissão pelos colegas que estão aqui presentes o CEP gostaria de acrescentar as preocupações pedagógicas da rede estadual em 2022 e já pensando em 2023 alguns pontos importantes primeiro ao falarmos das eleições diretas para a direção das escolas fomos nos lembrando aqui que foi uma conquista da greve da categoria e das ocupações de escola pelos estudantes em 2016 e que é um marco porque foi quando ocorreu as eleições 2016 e 2017 e a gente ir lá para cá não houve mais eleições e me lembrava da pauta de mobilização daquele momento e como que ela segue atual em 2022 por exemplo a questão salarial que tem um rebatimento direto na questão pedagógica na falta de profissionais da rede por exemplo segue urgente a rede estadual do Rio de Janeiro hoje paga o pior salário o pior piso salarial para os seus professores e professoras no país isso não é um dado do CEP pesquisa recente publicada no país os funcionários administrativos com piso salarial abaixo do salário mínimo e qual não foi a nossa surpresa quando o governo do estado o governador envia para a LERJ um projeto de lei orçamentária que não garante orçamento para 2023 para pagar a lei do piso do magistério e a atualização salarial dos funcionários quer dizer os problemas vão se repetindo com uma incidência muito forte sobre a questão pedagógica para 2022 e 2023 segue as companheiras então eu sou Helenita Bezerra sou integrante dessa coordenação do CEP RJ como o tempo é muito curto eu quero priorizar alguns pontos né para além da questão da consulta pública que nós chamamos de eleição para diretores a gente tem outros fatos que estavam acordados que estariam acontecendo agora no processo prós eleição e que a gente vê que o processo está demorado demais moroso demais e está nos assustando tanta morosidade né agora eu gostaria de chamar a atenção quando a gente fala em infraestrutura eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito peculiar a gente tem 50 unidades escolares no estado do Rio de Janeiro que são considerado ecoescolas né que estão recebendo investimento maciço de dinheiro cada uma mais de 2 milhões né e é muito delicado três né a companheira está me chamando a atenção que foi atualizado e esse dinheiro ele chega nas escolas para comprar equipamentos de alta tecnologia que não tem profissionais na unidade escolar para poder operar esses equipamentos e mais ainda eu fico espantada de ouvir que a verba vai para a escola que tem um um trabalho de assessoria para fazer o mapeamento das necessidades que a direção vai identificar os atores que vão fazer essas reformas mas não é isso que a gente ouve no espaço escolar dos gestores dos conselhos escolares muito pelo contrário a informação que nos chega é de que essas decisões de quem vai fazer de quem vai fornecer não passa mais pela escola vem da CEDUC a CEDUC as metropolitanas é que dizem quem vai fazer não cabe mais o diretor da escola fazer essa decisão as escolas que receberam verbas né que foram repatriadas para investir na reforma das escolas tem destruição do que foi feito para ser refeito de acordo com esse projeto e o pior ainda o que me assusta chega nas unidades escolares profissionais sem ofício de identificação que supostamente é para fazer horta ou qualquer outra coisa mas que a gente não tem certeza e que esses profissionais ficam nas escolas lá sem realizar o trabalho que está para qual a gente supõe que eles foram identificados a gente está muito preocupado com isso está nos assustando chegar a valores enormes de dinheiro para livros que a gente não tem que a escola não tem como gerir isso como administrar isso isso está com cheiro estranho eu vou passar o microfone aqui para a companheira tem muitas coisas eu queria discutir profundamente a falta de profissionais e o Enem essa reforma do ensino médio diante de um cenário pandêmico desesperador que a gente perdeu um monte de vidas que a gente não conseguiu dar aula com a qualidade que a gente queria e agora essa reforma que retira mais disciplinas mais conteúdo dos nossos alunos mas o tempo é curto e a gente espera ter oportunidade de refletir sobre isso em breve com esta casa e com a CEDUC diante de inúmeros ofícios que a gente tem feito solicitando audiência e que a gente aguarda a oportunidade de poder refletir junto com eles em atendimento aos nossos pedidos de audiência Bom dia a todas e todos meu nome é Samanta Guedes não poderia ser diferente esse debate onde os alunos tem fome de saber fome de alimento e um governo que solta tiro em menos de dois anos fazendo chacina essa realidade não dá para passar pano nesse governo um concurso vem desde 2013 para ser chamado quantos anos tem isso desde 1994 que não tem concurso para funcionário aonde os terceirizados sofrem que na maioria das vezes são mulheres negras com salários atrasados não dá para passar pano em cima do governo que quer demitir animadores culturais no entanto tem escândalo de corrupção dentro da CEPERG como que não tem dinheiro para pagar um salário mínimo para os animadores culturais como se tem alunos fazendo disputa a tapa para poder pegar um prato de comida muito diferente como deve ser a mesa do governador Cláudio Castro como é diferente da mesa dos professores dos funcionários é essa a diferença e sobre o calote vergonhoso é um calote que está se dando aos professores porque eu quero saber se esse valor vai ser pago com juros e correções monetárias porque os valores vêm e as contas quando chegam se contam com esse dinheiro e assim a GLP ela é feita porque os professores tem um salário baixo e vergonhoso por isso que é feito a GLP a gente precisa entender que essa migração ela foi feita pelos baixos salários e assim só para para finalizar como que não foi feito ainda todas as adequações de infraestrutura como que não foi feito está esperando o que pegar fogo não há desculpa desde quando que foi foi falado que era para ser feito a climatização tem dinheiro para tantas coisas e não tem dinheiro para educação isso é vergonhoso passar pano para esse governo não dá por fim não dá para dizer que são 1.230 escolas são poucas escolas vai para dentro de uma sala de aula com uma sala super lotada para ver o que é impossível vai para dentro de uma cozinha vai para os corredores de dentro de uma escola sobre a audiência a gente quer saber quando que vai ser feito a audiência porque a gente precisa falar é vergonhoso a gente estar pedindo audiência aqui e aí já demonstra o que é uma gestão democrática por isso que não se tem aí as eleições obrigado Obrigado Samanta eu passo a palavra agora para Luciane Azevedo da UPS que está acompanhando a gente aqui remotamente bom dia Luciane obrigado pela presença bom dia bom dia a todos bom dia deputado Serafine nós agradecemos pelo convite para essa audiência de extrema importância onde podemos apresentar as constantes demandas da categoria e da educação do estado como um todo primeiramente eu gostaria de lembrar que em abril desse ano nós participamos de uma audiência pública cujo tema abordava cujo tema abordado ele foi justamente mostrar essas terríveis carências de professores nos quadros da rede estadual de ensino que vem sendo vem sendo denunciada há muito tempo na época a própria secretaria apresentou apresentou números que comprovam a gravidade dessa situação e mostrando que em 11 anos cerca de 30 mil professores deixaram a rede mesmo e mesmo com os contratos temporários e as inúmeras de LPs ainda existem 18 mil turmas em todo o estado com algum tipo de carência de professor essa situação ela é muito grave porque essa perda ela só faz aumentar ainda mais as desigualdades entre os estudantes da rede pública e da rede privada que foi agravada com o cenário pandêmico pelo qual nós passamos em junho o secretário de educação ele convocou 600 professores que estavam nessa lista de espera dos concursos de 2013 e 2014 é um número enorme que continuam aguardando essa convocação e é um desrespeito não só com esses concursados mas com esses alunos que estão sem aula com as mais variadas disciplinas a convocação ela tem ocorrido em junho a nomeação só foi publicada no dia 14 desse mês enquanto a carência ela é de mais de 7 mil professores 7 mil docentes e além disso a gente também não compreende e está numa expectativa grande em relação a migração voluntária de 18 para 30 horas que não aconteceu e essa lei autoriza essa ampliação ela foi sancionada pelo governador em 20 de julho de 2021 nós participamos de todas as reuniões foi a elaboração da minuta da resolução que vai regraçar a migração mas não houve avanço até o momento o processo ele está parado e o governo não apresentou nenhuma medida concreta para que a migração fosse efetivada o que é fundamental para garantir que não faltem os professores na rede de ensino e sobretudo para resolver a situação desses professores que fazem GLPs em virtude dos salários baixos mas que não não vão nada para a aposentadoria que é um complemento da renda desses professores mas que não vão temporadas de ensino na aposentadoria e nós temos um pedido que tem que tem que tem que tem que tem gestão e a direção dos professores de gestão e a lei está 9.761 de 30 de junho de 2022 que também não aconteceu né nós esperamos que para o próximo mês essa adequação ela esteja regularizada nós temos recebido assim de diversos professores em relação a isso e são professores que tem sido em histórias dos alunos né o cumprimento dessa do ter de engajamento né e e que e nessa não tem moda disso Oi Luciane deu uma falhada aqui agora na sua na sua na sua fala eu vou vou desativar a imagem então vou desativar a imagem agora o som está melhor é tá então em relação a essa questão do da da adequação de 16 para 18 horas nós achamos justo que o retroativo ele seja pago desde que a lei federal né 12.738 de 2008 que assegura um terço de planejamento foi sancionada é nós aqui da UPS nós vamos estar lutando por essa questão junto ao poder judiciário né estudando uma forma de ressarcimento dos anos em que o governo do estado deixou de cumprir o que é previsto em lei né e para além disso nós também estaremos lutando pelos professores que se aposentaram durante esse período e que não puderam desfrutar desse direito né a lei estadual ela é omissa em relação aos aposentados e nós entendemos que trata-se de uma inconstitucionalidade tendo em vista que o professor se aposenta continua recebendo pela carga horária de um terço de planejamento então por que que esse professor que trabalhou durante o período em que a lei federal estava vigente e se aposentou não tem direito né ele esse professor não parado pela lei pela lei da paridade né então ele também nós consideramos que ele teria direito que ele tem direito de ter o seu provento ajustado né por fim uma das principais pautas da categoria é o cumprimento da lei que estabelece o piso nacional né a UPS ela ajuizou uma ação a fim de garantir a adequação salarial dos professores da rede estadual de ensino porque conforme já foi citado aqui e é de conhecimento geral a educação do Rio de Janeiro ela tem atualmente um dos piores salários do Brasil né e a nossa grande preocupação para que o piso salarial ele seja efetivamente pago é necessário que esteja previsto no orçamento de 2023 né e o projeto que estava em tramitação na LERJ que majorava esses valores para possibilitar alguma margem para o pagamento desse piso ele foi retirado pelo governador então nós temos de fato essa preocupação e para finalizar nós queremos então dizer que não tem não temos como naturalizar essa situação né a gente assiste a cada dia o desmonte da educação pública do nosso estado o governo ele está negando o direito básico de educação das nossas crianças e adolescentes então nós vamos continuar cobrando e contando com essa casa para que tenhamos o apoio em relação a todas essas demandas que estão sendo colocadas aqui obrigada deputado obrigado Luciane passo a palavra agora para a presidente do conselho de alimentação escolar a senhora Sandra Pedroso obrigado pela presença cinco minutos bom dia a todos e todas é muito bom participar dessas audiências pena que a gente teve muito poucas durante o ano todo e nem vou me falar das obras porque para mim a questão das obras de infraestrutura que estão sendo feitas não estão sendo levadas em consideração a questão das cozinhas e primordial gente é o espaço das manipuladoras eu acho um absurdo nós nesse momento não levarmos em conta essas pessoas que estão recebendo meio salário mínimo e que não tem um banheiro decente não tem uma pia para lavar a mão e quando a gente do conselho reclama ainda nos é dito que isso não é assunto nosso eu acho para mim é porque nós sabemos que temos um problema sério de escravidão no Brasil de reparação e que isso tratar essas pessoas nessas condições é desumano então eu eu clamo a todos que temos que olhar para isso com relação às cozinhas são desumanas algumas cozinhas com muita quentura elas não tem formas locais ideais de preparo temos feito várias batalhas com a Seduc para que sejam feitas as reformas nas cozinhas ainda temos diversas escolas no Rio de Janeiro que não tem cozinha e que só são servidas alimentos frios ou seja um biscoitinho com um suquinho e às vezes não é Yasmin às vezes uma banana uma maçã laranja raramente então eu acho que isso é uma questão que a gente tem que falar muito e temos reclamado muito a questão a nutricionista Lívia falou a questão do complemento mas vamos lembrar que o valor é 76 centavos por aluno o PNAE que é o FNDR passa 34 centavos se alguém consegue fazer alimento a 1 real e 4 eu gostaria que nos ajudasse a pensar como fazer porque é um valor ínfimo e por mais que ela diga que está sendo feito o recálculo do per capita a gente sabe que a gente está com um número de quase 100% dos alunos nas escolas comendo e aí divide o ovo então eu acho que a gente tem que pensar a gente tem recebido muitas reclamações dos alunos que o que está sendo servido é muito pouco então o que está sendo levado no prato é menos do que deveria não estão acontecendo as repetições porque não tem condições de repetir porque como é que ele vai repetir se não dá para todo mundo um valor tão baixo e a questão que foi falada aqui é a questão das hortas que me preocupa muito porque assim horta deveria ser uma ação de educação alimentar EAM está escrito lá na lei no PNAE e isso não está sendo feito está sendo contratada as empresas para fazer as hortas quando na verdade como é que a gente vai discutir alimentação se não é o aluno que vai fazer se você vai contratar um jardineiro para fazer e semana passada aqui já falando das hortas a gente falava da questão das composteiras que foi a legislação que está sendo discutida na casa mas aí se vai ter um jardineiro para fazer a horta vai ter o jardineiro para fazer a compostagem e aí qual é a participação dos alunos e dos professores nisso como é que a gente vai discutir meio ambiente sustentabilidade se é um terceiro que vai fazer eu acho que a gente tem que pensar bastante nisso já falei a questão do contrato das manipuladoras porque as escolas que são só noturnas as manipuladoras estão ganhando um valor abaixo do salário mínimo porque elas só estão como elas ganham por horas trabalhadas então é um caos é um caos a questão dos diretores que passa da questão da eleição então a questão do gremio estudantil do conselho escolar que isso tem que ser de alguma forma estimulado e possibilitar aos alunos a participação e ao mesmo tempo não adianta fazer a formação do conselho escolar e do gremio se você não tem uma capacitação para essas pessoas e nem tem uma forma de contribuir com a direção da escola que eu acho que a gente tem que repensar esse modelo desses alunos ajudarem as diretoras e eu concordo muito com o CEP que eu acho que as diretoras estão muito sobrecarregadas e essa questão da alimentação escolar para elas é uma coisa doida concluindo porque como elas têm que comprar de acordo com a tabela FGV que é menor do que o preço do mercado então está ficando muito difícil e por último fecho com a questão da agricultura familiar nós não vamos cumprir os 30% estamos vendo aí que não vai a quantidade de contratos cancelados e cadê a chamada pública do ano que vem vai ficar para 2023 no segundo semestre novamente então isso não é possível mais a gente tem que resolver essa questão tá obrigada obrigado eu quero reiterar sobre esse último aspecto que você levantou que a gente tem defendido que aconteçam duas chamadas públicas uma no final do ano para o ano seguinte e a outra na metade do ano para o segundo semestre porque como tem acontecido ano após ano a gente vê dificuldade no cumprimento num terço na parte da agricultura familiar isso é muito grave isso reflete na qualidade da alimentação isso reflete também na quebra da construção de um circuito de equidade defesa do meio ambiente garantia de alimentação saudável que é o que se espera da da agricultura familiar na alimentação escolar é o problema é o formato né exatamente o formato o formato que é feito o formato que é feito hoje você acaba tendo quem ganha acaba sendo pessoa cooperativas ou agricultores que não vão conseguir entregar aí o que que acontece o número de contratos cancelados é um número grande então o formato que está sendo feito da agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro é que está errado porque não adianta você fazer e depois nem entregar e nem e cancelar com certeza obrigado Sandra é chama agora para fazer uso da palavra a professora Malvina Tuchman representante do Fórum Estadual de Educação senhora Malvina tem cinco minutos muito obrigada bom dia a todos e todas um cumprimento especial aos deputados Flávio Serafini e Valdeque Carneiro e nesse momento quero dizer enquanto representante do conselho a qualidade de tantas audiências públicas e a seriedade tanto da comissão de educação presidida pelo deputado Flávio e também acompanhada sempre pelo deputado Valdeque Carneiro quanto a a comissão de ciência e tecnologia presidida pelo deputado Valdeque Carneiro bem quero também cumprimentar a representação sindical me sinto muito contemplada com a fala dos colegas pela minha contemplada no sentido de que eu havia realizado em nome do fórum algumas considerações que nem preciso utilizar nesse momento porque já foram muito bem impostas pelo pelo CEP pela UPS e agora pela professora Sandra Pedroso quero cumprimentar também as direções escolares aqui presentes a SEDUC eu cumprimento a todos e todas as representações em nome da superintendente de gestão de pessoas professora Patrícia pela seriedade que certamente empreendem nas suas tentativas nas possibilidades que muitos são profissionais de carreira e que certamente com a fala dos sindicatos e as falas que aqui anteriormente foram realizadas devem como profissional se sentirem também indignadas indignados como nós estamos nos sentindo nesse momento quer dizer não é só nesse momento que estamos nos sentindo indignados já estamos nos sentindo desamparados há muito tempo é que neste momento as falas foram contundentes e verdadeiras então eu tenho certeza que os profissionais as profissionais que são de carreira da Secretaria de Educação e que estão ocupando funções isso é até louvável também devem estar se sentindo não não suportar a voz de ninguém mas devem estar se sentindo envergonhados do trabalho que enfim está sendo sempre prorrogado e prorrogado e prorrogado quero fazer uma observação porque eu também gostaria de estar nesse momento cumprimentando o secretário de educação o senhor Alexandre Vale eu gostaria de estar cumprimentando também o secretário de educação é claro que é importante que a equipe esteja presente mas eu gostaria de ver porque também já fui gestora em outros espaços e sempre eu procurava estar presente não sou modelo de coisa alguma mas é a obrigação do gestor máximo quando se faz uma audiência pública do porte desta audiência onde algumas questões vitais importantes para a qualidade da educação no nosso estado seja considerada e seja efetivada onde nós não estamos nesse momento responsabilizando estamos sim não é mas nós estamos querendo conversar e ser escutados não é isso não é para isso essa audiência pública então eu quero fazer deputados o registro da ausência do secretário Alexandre Vale e apesar da sua equipe estar presente a equipe deveria estar presente mas a presença do secretário é importantíssima bem quero fazer pequenas considerações no sentido do pior piso salarial não me causa estranheza me causa vergonha mas não estranheza por quê porque eu vou falar outra vez todas as audiências públicas não é deputados que eu estou aqui eu falo isso é o pior o pior salário ou um dos piores salários do Brasil nós não temos o plano é o único estado que ainda não tem o plano estadual de educação claro que certamente esse eduque agora vai dizer o seguinte ah mas já está na alerje mas veio para alerje no momento das eleições e já está pronto desde e com a participação também sempre da secretaria de educação já está pronto desde 2019 como observou o deputado Valdeck Carneiro pronto por um elaborado por um congresso com a participação de professores de estudantes dos sindicatos enfim da própria secretaria de educação da alerje então esse documento está pronto o único o único estado que ainda não tem claro que vai ter mas já o plano nacional de educação termina daqui a dois anos não é então é muito difícil nós é termos um avanço significativo no nosso estado nesse nesse sentido e termino não é porque como disse anteriormente fui contemplada com os apontamentos aqui feitos de forma contundente então eu gostaria de falar sobre a questão da climatização da climatização como gestora que que já fui não é eu faço uma uma observação deputado Flávio deputado Valdeck quando nós fazemos um projeto para fazermos a licitação nós consideramos por isso que não deveria ter sido feito mesmo um aditivo aditivo não estava correto no meu quer dizer eu não vi mas acredito que não estava correto porque nós tínhamos que ver também considerar as escolas que foram identificadas diagnosticadas como não tendo força suficiente para receber os os aparelhos então as escolas que precisavam mais essas duzentas e poucos se não me engano foi isso que pelo menos percebi deveriam ter sido consideradas para a compra desses aparelhos e na medida em que o processo licitatório é feito outras medidas paralelas de preparar as escolas para poderem receber a climatização estariam sendo feitas isso é uma coisa muito simples eu estou aqui comentando com vocês e estou comentando desculpem com muita propriedade porque estive à frente da gestão da universidade federal do estado do rio de janeiro e era dessa forma que nós fazíamos os projetos e fazíamos as licitações nós todos sabemos que não podemos fazer aos pouquinhos falta papel então o centro vou falar da universidade mas por favor é a minha experiência peço desculpa eu vou comprar papel para um determinado centro universitário da instituição aí depois eu quero comprar um outro papel não posso tem que ver a quantidade de material que é preciso a quantidade de computadores que é necessário para a rede porque depois não adianta fazer o aditivo porque isso o jurídico não deixará passar se é certo ou se não é certo concluindo é assim que é a legislação desculpe deputado muito obrigada eu espero que daqui para frente no novo governo do estado que se inicie tanto o governador tanto a secretaria de educação possa não só fazer estudos estudos são fundamentais importantes um diagnóstico é necessário mas nós já temos esse diagnóstico precisa ser continuado mas nós já temos esse diagnóstico e que aí haja pelo menos uma previsão de até quando nós vamos considerar os estudos porque considerar mais quatro anos de estudos para depois no final do ano nós recebermos informações de que isso será realizado no próximo ano e depois chega no final do ano é no próximo ano então há que ter um teto há que ter um cronograma por isso a presença do secretário era fundamental porque os colegas que muito bem ali puderam nos dar algumas informações importantes para a nossa análise eles não decidem eles estudam certamente com muita seriedade conheço alguns deles com muita seriedade mas não cabe a eles o processo decisório de comprar de verificar a merenda de ver a cozinha e enfim outras questões também deveriam ser abordadas eu quero só também reforçar o que o CEP falou da questão do novo ensino médio e colocar mais uma questão que não vou abordar deputado peço desculpas pela fala passando o tempo mas a questão da educação de jovens e adultos importantíssimo porque a escola já expulsou essas pessoas da escola e nesse sentido turmas foram fechadas e é preciso que se veja não só com a Secretaria de Educação mas que se tenha uma interação um trabalho interinstitucional intersetorial por conta de outras políticas públicas que se somam as da educação no que se refere especificamente a questão da educação de jovens e adultos muito obrigada a todos e a todas obrigada deputados obrigado professora Malvina realmente a gente está convivendo muito com gerúndios aqui estamos fazendo estamos vendo estamos organizando está difícil bom chamo agora para fazer uso da palavra a DERJ pelo que eu estou acompanhando aqui a gente tem a Celinha e a Tânia aqui online bom dia Celinha obrigado pela presença bom dia primeiro eu queria agradecer o convite da Comissão de Educação para participar dessa audiência fui muito representada também pela fala da Elenita da Samanta do Diogo corroboro o engenheiro do número de grau com tudo que eles disseram e vou começar pela ordem que a Seduc deu o início desculpa eu tenho uma linha de começar falando meu nome é Celinha eu sou coordenadora pedagógica da DERJ eu sou diretor do estado do Rio de Janeiro a respeito da eleição o programa da eleição a DERJ concorda com os entraves que foram colocados pela superintendente minha chara a Celinha e compreendemos a situação e aceitamos o processo que aconteça no início do ano porém nós não podemos deixar de pensar que essa resolução que vai que precisa ser publicada e o cronograma eles já podem ser publicados e a DERJ vem solicitando já há algum tempo a professora Ana Valéria a subsecretária que a DERJ possa participar também como a comissão de educação da elaboração dessa resolução para que a gente possa ler com antecedência antes de ser publicado para que a gente possa conversar sobre isso antes então reitero o pedido feito a professora Ana Valéria para você para que a gente possa sentar e conversar sobre isso antes mas a princípio nós concordamos com o processo que aconteça no ano que vem desde que a resolução e o cronograma sejam já publicados já poderia ter sido inclusive pelo tempo que a gente vem pedindo e solicitando que isso aconteça a respeito da alimentação todo mundo falou muito bem a representante do CAI tem essa noção do que nós passamos nós diretores de escola passamos porque estou também diretora de imunidade escolar a situação é temerária porque nós não temos nós temos uma situação de empobrecimento muito grande pós-pandêmico e o número de alunos almoçando é muito maior do que a gente tinha antes então a gente precisa pensar nisso e a fala da Lívia que diz que a gente vai receber 12 cotas eu gostaria de confirmar com a Lívia se ela está se referindo a 10 cotas que é o que a escola recebe mais duas cotas extras então seria a de julho e agora teria outra ou se ela está referindo ao pedido que a DERJ e a Comissão de Educação vem fazendo de que é impossível trabalhar com 10 parcelas para as escolas que funcionam 11 meses com alunos efetivamente tendo merenda então é uma dicotomia dividir em 10 parcelas se nós temos 11 meses de aula por aí já está errado tem que ser 11 parcelas mas gostaria da confirmação da Lívia se essas 12 parcelas são parcelas regulares ou se ela está considerando a primeira parcela e agora a segunda parcela de cota extra reiterar o que a colega já falou a respeito do valor da per capita que é ímpulo surreal e a gente não tem nem mais a própria sedu que reconhece que esse valor 1,4 76 centavos é surreal absurdo para compor alimentação digna para os nossos alunos né a respeito da convocação e da migração eu vou me abster de falar porque o CEP já falou com propriedade gostaria de falar a respeito das 40 horas para o diretor a última reunião que foi marcada foi no dia 30 né a última reunião que teve com a o grupo de trabalho que foi no dia 30 do 8 a DERJ não foi comunicada não recebeu o e-mail por isso não foi representada e aí já aproveito para dizer que eu a Tânia temos assumido um pouco mais as tarefas da DERJ porque a Tereza presidente o Almir presidente emérito estão com alguns problemas pessoais por isso já peço desculpa em nome da DERJ pela ausência deles em algumas situações mas devido a fato que a própria Seduc já tem conhecimento em relação a dificuldade que eles estão passando mas essa reunião do dia 30 do 8 a DERJ não foi convidada e a DERJ já tinha preparado e já levou para o penúltima reunião um cronograma uma tabela para sistematizar os pagamentos porque existe diferença de níveis como a Patrícia bem colocou existe diferença de níveis existe diferença de professor 16 chegou a 18 com 22 com 40 horas com 30 então teriam que ter várias tabelas vários valores de complementação para complementar a carga horária de 40 horas me estranhou a fala dizendo que a lei não é compatível ou que o diretor já recebe a gratificação não é a realidade o diretor recebe uma gratificação de acordo com a classificação da escola é uma gratificação para desempenhar a função a obrigação a responsabilidade de ser diretor de unidade escolar e não de carga horária então o valor da gratificação ele é o valor de gratificação que corresponde à responsabilidade da função e aí o que a lei determina agora é a complementação da carga horária que seja feito para 40 horas desde já colocamos a aderre à disposição já que há essa entrada que a Patrícia colocou como o deputado do Flávio Serafini se colocou a aderre também se coloca à disposição porque nós já temos inclusive tabelas e sugestões para isso e se precisar também para que o legislativo possa agilizar essa recomposição salarial para 40 horas até para que tenha interesse dos futuros professores que vão participar dos processos consultivos para que se candidatem montem chapas para poder a gente ter uma pluralidade realmente de candidatos para essa eleição que no momento a gente não tem interesse há uma grande dificuldade o pedagógico que vem acompanhando a recomposição das equipes vem notando a dificuldade que as escolas têm para conseguir coordenador pedagógico para conseguir diretor adjunto diretor geral por conta do salário que ganha não vale a pena vale mais a pena fazer a GLP como já foi comentado aqui e não tem o grau de responsabilidade que um diretor tem então a gente precisa que isso seja implementado com a máxima urgência até para que a próxima eleição as pessoas já tenham ciência de quanto vão ganhar para que haja interesse pela função que hoje é totalmente desinteressante a respeito das obras no dia 13 foi chamada uma audiência pública o superintendente pedra disse que a derg foi convidada eu gostaria de corrigi-lo no dia lá eu falei que a derg não foi convidada nem a comissão de educação foram convidadas oficialmente para essa audiência inclusive o o o o o o jefferson que estava lá leu a lista das convocações e não continha a derg nem a comissão de educação nós descobrimos pelo site da da divulgação do prefeito pelo site da sedu e comparecemos como sempre comparecemos para participar de tudo e para colaborar em 100% o que a gente pode fazer a gente está colaborando então nós comparecemos sem convite oficial e aí a gente gostaria de pedir uma atenção especial da comissão de educação para essa questão das obras e aí a gente vai incluir o ar-condicionado as escolas que estão com o ar-condicionado já instaladas que é o caso da minha por exemplo mas que não tem verba para manutenção foi comprado mas não foi pensado nisso que a escola precisa então sim acho que já tem estão já precarizados já faltando e acabando já a verba para poder fazer essa manutenção e um pedido especial a comissão de educação os deputados presentes as organizações presentes CEP enfim que acompanhem essas audiências e esse planejamento esse projeto que foi feito essa audiência pública para essa centralização que vai ser feita pela SEDU como de fato a colega bem colocou as direções estão sendo tolidas da sua autonomia de escolher empresas de agilizar o processo a resolução 5.722 ainda está em vigor a lei de licitações ainda está em vigor a lei de descentralização ainda está em vigor e para ser implementado o modelo que hoje a SEDU de fato já utiliza que é a direção demanda e a SEDU que faz toda essa burocracia ela está rompendo com a legislação vigente com essas legislações inclusive essa fala minha eu já coloquei lá na audiência pública para o superintendente que está aqui presente então a gente precisa que o Ministério Público a Defensoria Pública o TCE e a Comissão de Educação acompanhem esse processo que está acontecendo na SEDU de burocratização das obras e dos serviços que estão acontecendo nas escolas uma simples pintura uma troca de porta não é possível que se leve 3, 4, 5, 6 meses para serem efetivadas como nós temos hoje uma escola em Vassouras com a caixa d'água a ponto de cair e um processo parado na SUPIE desde março de 2021 que graças a Deus a nosso pedido o superintendente já deu andamento e a gente espera que brevemente seja atendido mas a gente precisa desburocratizar tá então desculpa também pela minha fala extensa o assunto é muito grande e eu vou encerrar só pedindo que a Comissão de Educação também acompanhe pedindo a Patrícia Reis que por favor pensem com carinho na recomposição das equipes tem vários processos de nomeação de orientador educacional coordenador pedagógico e adjunto paradas há anos um ano dois anos paradas e a escola precisa recompor essas equipes para ter um trabalho pedagógico adequado para os alunos desculpa por me alongar e muito obrigada pelo convite deputado Obrigado Celinha Chama agora para fazer uso da palavra a Yasmin Farias da Associação de Estudantes Secundários Celinha só para ressaltar que a gente vai acompanhar de perto sim quando a fala voltar para a gente aqui para os deputados nós vamos pautar inclusive essa questão da mudança no modelo de contratação de obras que é algo que nos preocupa que a gente tem defendido a descentralização como um modelo importante que tem dado certo e a gente não vê por que tirar ferramentas das direções escolares Yasmin Primeiramente bom dia eu sou Yasmin sou estudante do ensino médio estou hoje como presidente da ERG que é a Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro e primeiro saudar o espaço saudar o convite comissão de educação sempre convida a gente para participar desses importantes espaços que quando a gente olha para essa mesa compostas por importantes pessoas que defendem a educação mas ainda assim a representação dos estudantes é pouca então a ERG está aqui presente também para falar sobre o ponto de vista dos estudantes frente a isso tudo quando a gente fala sobre o cenário das nossas escolas estaduais a gente fala de fome de falta nas aulas de salas precarizadas e de falta de democracia fome quando a gente entra no colégio e vê que não tem comida para os estudantes poderem comer o suficiente que muitas das vezes eles reclamam que a comida foi pouca no prato e que não pode repetir porque não tem tem colégios que a ERG já visitou e que era uma briga para entrar na fila porque não tinha alimentação para todos os estudantes várias escolas que já denunciaram para a gente também a questão de só comer arroz e ovo a semana inteira porque é isso que tem para comer quando tem eu acabei de visitar uma escola em Duque de Caxias que os alunos foram liberados 8 e 10 8 e 10 porque não teria alimentação porque não tem dinheiro CEP 350 acabei de vir de lá e essa é a realidade dos nossos alunos depois de uma pandemia que deixou milhares de famílias desempregadas e que vários deles dependem da alimentação da escola no seu dia a dia e que hoje eles não recebem esse suporte da escola que é o que é garantido para a gente por lei é o que é garantido para a gente e que na prática não se dá a questão de poucas aulas é várias denúncias a gente fez um levantamento recente no nosso grupo não foi nem um levantamento formal com os alunos passando em sala foi no nosso grupo a gente perguntou quais alunos dali quais estudantes estavam sem aula algum horário da semana porque não tinha professor porque faltava o professor para cumprir aquela carga e a gente conseguiu fazer uma lista com mais de 30 estudantes respondendo no nosso grupo que tem 100 200 então a gente vê que vários alunos vão para a escola além de ficar na escola com fome chegam na escola e tem que ficar esperando de um período de 9 e meia a 11 horas porque não tem o professor que cumpriria aquilo ali as salas precarizadas então nem se fala a estrutura dos nossos colégios a gente fez um levantamento pós pandemia da ERG a gente apresentou esse dossiê tentou pelo menos apresentar esse dossiê à Secretaria de Educação numa reunião porém essa reunião demorou mais de 6 meses para ser marcada e quando foi marcada foi adiada a gente só conseguiu conquistar essa reunião fazendo um ato uma ocupação na Secretaria de Educação daqui do Rio e a gente apresentou esse dossiê da pandemia mostrando que as escolas não têm estrutura não teriam estrutura para receber os nossos alunos depois da pandemia e não só isso não tem estrutura por exemplo para garantir acesso ao esporte e a lazer e cultura para os nossos alunos porque muitos desses colégios como citou o deputado não tem quadra porque muitos desses colégios não tem nenhuma porta que fecha na sala de aula quem dirá uma quadra um espaço um espaço para ser colocado um cine debate para os estudantes fazer e que essa é a realidade das nossas escolas no seu dia a dia mas tudo isso passa também pela falta de democracia porque quando a gente fala de democracia escolar a gente sabe que hoje os alunos são muito afetados com isso não só em relação às eleições para diretores que é uma conquista histórica do movimento estudantil junto com os trabalhadores da educação é uma conquista lá das ocupações de 2016 que foi muita luta para o nosso movimento estudantil mas que na realidade hoje isso não se dá na prática você pergunta para os alunos hoje do ensino médio se eles já participaram alguma vez a gente vai numa sala de terceiro ano se eles já participaram alguma vez de uma eleição para diretor do seu colégio eles falam que nem sabia que isso existia essa é a realidade porque não existe democracia escolar e não só quando se fala nos diretores a formação de gremios é feita muitas das vezes nos colégios estaduais de maneira antidemocrática é um grupo de alunos que não sei de onde surge mas que é colocado como um grêmio estudantil só para representá-la na Seduc mas que na realidade não foi eleita pelos estudantes não tem o reconhecimento dos estudantes e não toca a luta e a pauta que os estudantes querem colocar nesses espaços então por que não a Secretaria de Educação colocar isso para as associações estudantes poderem participar nesse processo fazer um amplo processo de formação de gremios e de formação de gremios de verdade gremios estudantes que funcionam e possam atuar junto com os professores junto com as direções também para fazer uma escola de qualidade é isso acho que todo mundo colocou aqui com bastante qualidade sobre tudo isso que foi deixado de lado e que estamos fazendo estamos vendo e que a gente espera como associação dos estudantes não só espera mas como luta porque esperar sentado não é característica dos estudantes do movimento estudantil mas de que a gente quer lutar para que todas as suspensões sejam resolvidas no próximo período e que a ERG junto com todo mundo que está aqui que defende a educação espera conseguir conquistar isso tudo e ter uma resposta não só de estamos fazendo estamos vendo mas uma resposta concreta da Secretaria de Educação Muito obrigado Yasmin passo a palavra agora para Marcelo e para o Rafael representante do Colégio Estadual Tim Lopes Olá boa tarde gostaria de agradecer o convite agradecer os meus companheiros lá da escola que estão aqui comigo o professor Rafael professora André presidente do Conselho Escolar aluna Letícia presidente do Grêmio Estudantil bem-vindas todas o Colégio Estadual de Nareja Tim Lopes é uma construção nova de 2010 e a gente hoje sofre com o calor na sala de aula ou seja o argumento de que não é refeita a climatização por conta de uma escola que não tem estrutura não cabe na nossa escola em junho de 2021 a nossa escola sofreu furto sofreu dois furtos de uma mesma pessoa que foi presa em flagrante e roubou os carros dos aparelhos de ar-condicionado os pedaços de cobre inutilizando as nossas condensadoras imediatamente nós comunicamos a regional por ofício abrimos um processo o processo foi esse que se tornou um outro processo eu estou até aqui com os andamentos do processo no momento ele está parado na coordenadoria de engenharia Coenje e eu gostaria de lembrar a Seduc que enquanto o processo anda nós tivemos os meses de calor de outubro a dezembro com alunos em sala com calor alunos e professores tivemos os primeiros meses desse ano pelo visto teremos os próximos meses desse ano ainda com calor professora me perdoe a interrupção quando aconteceram esses furtos esses furtos 4 e 5 de junho segundo 5 de agosto de que ano? e desde então a gente vem lutando abrindo o processo comunicando a regional fazendo os ofícios atendendo a todas as solicitações da secretaria e além das nossas salas de aula estarem um calor terrível que os alunos eles não se concentram na aula lembro que a arquitetura é nova a escola tem uma arquitetura para funcionar com ar condicionado isso tanto é que as salas de aula só tinham dois ventiladores e a direção na última leva acrescentou 70 ventiladores mais ou menos com a verba de manutenção ou seja sempre naquele tira de um lado bota de outro e ajustes os improvisos aos quais nós estamos submetidos então os alunos sofrem com o calor os professores sofrem com as condições de trabalho ou seja já não tem o piso atendido agora que vai ter um terço de planejamento e ainda um comprometimento da corda vocal do professor porque ele tem que lutar o tempo inteiro com o barulho de uma estrada que fica ao lado as crises de ansiedade estão enormes e o calor o desconforto da temperatura com certeza agrava o problema então eu acho que por exemplo o ar condicionado poderia fazer parte do conexão gentileza é uma gentileza ter climatização na sala de aula lembro que além do segundo andar que é o de sala de aula que está com calor e ainda assim a gente consegue a gente tem que ter aula tem o terceiro andar e a professora André que é a presidente do conselho escolar nós temos um trabalho incrível com os grupos de biologia e química na escola entretanto nos meses de calor é inviável usar o laboratório de ciências a gente não consegue ainda usar a sala maker porque não tem ar condicionado o laboratório de informática a sala de espelhos os dois laboratórios de informática que nós temos lembro que essa escola é localizada no complexo do Alemão na estrada do Itararé então eu gostaria muito que a gente conseguisse andar com esse processo e que nós conseguimos antes do encerramento do ano letivo termos aparelhos de ar condicionado funcionando em nossas salas de aulas eu vou passar a palavra ao professor Rafael bom dia primeiramente a todos e todas acho que a minha diretora no caso já conseguiu contemplar a fala dela contemplou em boa parte mas a minha fala era mais na questão da dignidade a gente como ela disse já não temos o piso mudaram a nossa carga horária a nossa revelia a gente não foi consultado vocês vão do dia pra noite passa 16 pra 18 como o deputado Valdeck falou a questão do jeitinho que é sempre dado pela Seduc e assim eu peço dignidade porque assim todo o cenário já é desolador tanto para os professores a comunidade em si é uma comunidade muito pobre e por conta da pandemia dos últimos acontecimentos dos últimos anos o desemprego é grande a falta de renda as pessoas têm muita esperança e a escola é um espaço privilegiado em que os alunos têm a esperança nós temos muitos alunos que passam na UERJ na UFRJ então é um espaço privilegiado a comunidade ali é um espaço em que a comunidade tem muita esperança em um momento assim nós professores estamos bastante preocupados porque querendo ou não a gente acaba dando um jeito e nesse jeito que a gente tem dado vai embora a nossa voz como a própria representante da Seduc não lembro qual que falou muitos professores reprovados na questão de saúde e o que mais reprova na questão de saúde é a questão das cordas vocais então assim porque lá o nosso corpo docente é muito comprometido muito comprometido então assim a gente sabe que a nossa escola está acima da média das escolas estaduais de estrutura de corpo docente direção pessoal de apoio pessoal da cozinha que faz tudo o que pode dentro da realidade então a minha fala vai muito nisso de solicitar dignidade dignidade para o trabalho acho que a gente precisa disso o mínimo o mínimo para que o processo de ensino e aprendizagem que é o objetivo final da escola possa ser feita com dignidade para que a gente possa fazer um bom trabalho e no final do dia porque hoje ali na estrada do Tararé é ambulância é viatura de polícia com sirene ligada porque é uma via estratégica ali no bairro é sirene, caminhão é ônibus e aí eu querendo falar não vou forçar minha voz mas eu acabo forçando minha voz porque você vê uma turma interessada você não vai deixar de fazer um bom trabalho sabe então a minha fala é muito nesse sentido da dignidade pelo menos ter o mínimo dignidade é isso que eu gostaria de deixar ressaltado são 1.500 alunos diariamente que estão apresentando em compromissão muito obrigado professora Marcele muito obrigado professor Rafael Conrado então eu convido agora também para fazer uso da palavra o professor diretor Cícero Tauil do CIEP 449 o governador Leonel de Moura Brizola colégio intercultural Brasil-França queria agradecer a presença de todos e o convite especial aí do deputado Flávio e queria falar que a nossa escola o Brasil-França é uma escola integral é um projeto pedagógico que surge em 2013 e que as pessoas professores alunos responsáveis abraçaram esse projeto e fazem que esse projeto resista até os dias de hoje e é um projeto reconhecido nacionalmente como internacionalmente nacionalmente inclusive pela Secretaria de Educação que triplicou agora nós temos três escolas com o mesmo projeto político pedagógico temos um em Mesquita e agora vamos abrir em Volta Redonda então eu queria ressaltar que esse projeto ele só existe porque existe gente gente que faz esse projeto acontecer e aí o ponto mais nevralgico que eu quero colocar é a questão da alimentação todos colocaram aqui de maneira muito categórica mas eu tenho que colocar de uma maneira muito mais especial porque a minha escola é integral e os alunos não podem sair para almoçar fora não podem trazer comida de casa e eu tenho que servir a esses alunos quatro alimentações diárias colação lanche almoço e lanche com dois reais e oitenta e seis centavos cabeça dia sendo que a tabela da FGV que foi reajustada agora os víveres que se apresentam tem um preço teto onde curiosamente os fornecedores cadastrados na Seduc só vendem por esse preço teto fazendo essa equação tabela FGV cardápio e verba da merenda quando eu recebo um cardápio da Secretaria de Educação me dizendo que eu tenho que servir estrogonofe para os alunos eu acho isso maravilhoso mas eu gostaria que o valor da verba acompanhasse o valor da tabela FGV porque como diz Caetano gente é para brilhar não é para morrer de fome hoje a gente não consegue servir comida suficiente para nossos alunos e aí qual é a mágica que nós fazemos nós tiramos dinheiro da manutenção compramos só papel higiênico e sabão o resto que se dane porque nós vamos colocar uma comida digna decente e de qualidade na nossa escola para fazer a escola brilhar porque nos últimos anos no último ano 2021 por exemplo nós fomos o primeiro lugar do concurso França Ecolab promovido pela embaixada francesa no Brasil inteiro disputando por exemplo professor Valdeck com a escola suíça de São Paulo que a mensalidade custa 15 mil reais e nós fomos no primeiro lugar tá mas não para por aí não né dessa casa mesmo nós recebemos o prêmio Paulo Freire pelo projeto é da do clube de ciências que é um que é um clube de ciências interdisciplinar que desenvolveu um projeto que hoje nós temos mais de 40 alunos do ensino médio com bolsas de PIBIC nas universidades UF o FRJ e o ERJ e que estão apresentando seus trabalhos e estão recebendo prêmios e menções honrosas é outro trabalho que nós temos e desenvolvemos é a residência pedagógica que os professores concorrem lá na nossa escola e são contemplados nós temos muitos professores perceptores que recebem os residentes das universidades públicas né para o ano de 2022 esse ano nós conseguimos renovar o Label que é um prêmio de excelência do ensino da língua francesa que no Brasil somente nossa escola tem e na América Latina mais três então é o que a gente desenvolve lá é o ensino público de qualidade né isso é possível mesmo dentro desse panorama terrível que se mostra a gente resiste mas as pessoas estão ficando cansadas os professores né eles estão fazendo das tripas corações porque antes nós tínhamos um regime de 30 horas que isso foi cortado que era a coluna vertebral da nossa escola o professor dedicava 30 horas é do seu tempo no chão da escola inclusive para planejar isso foi cortado e aí o professor teve que recompor o seu salário com a GLP esse doce veneno onde o professor se intoxica de GLPs 50 horas por semana e chega num determinado momento ele adoece e é o que nós estamos vendo hoje na escola vários professores adoecendo tirando licença fora isso nas outras direções das outras escolas sofrendo pressões externas através de denúncias de sereo geralmente direções eleitas ou seja a questão da democracia dentro da escola é fundamental para o funcionamento da mesma então nós temos que retornar com o processo democrático na escola e para finalizar eu não queria assim dar bandeira mas eles passarão nós passaríamos muito obrigado professor Cícero aproveito para parabenizar pelo seu trabalho pelo trabalho de vocês lá no Tim Lopes a gente sabe que com todas as adversidades os profissionais de educação se esforçam muito para garantir uma educação pública de qualidade no nosso estado chama agora para fazer uso da palavra o Bruno César representante da comissão dos concursados 2013-2014 Boa tarde Boa tarde a todos obrigado deputados pelo convite bom continuando o tema sobre a tentativa de precarização da educação a gente a gente a gente a gente está tentando a convocação do máximo de concursados possíveis desde maio na verdade foi 28 de abril na verdade o tema já foi comentado por alguns colegas e o que que acontece a Seduc vai empurrando com a barriga eu por acaso tive acesso aos documentos do Ministério Público e a Seduc ela tenta arrumar uma artimanha uma massa de manobra toda vez que a gente tenta resolver alguma coisa e aí por esses documentos eu consigo saber as verdades do que acontece então eu queria bom vou indagar a Patrícia sobre alguns questionamentos que a gente precisa saber por que que vocês prometeram na reunião do Ministério Público 280 convocações e só convocaram 186 eu creio que isso seja o complemento do pessoal que está esperando o acolhimento que vocês ainda não fizeram qual é o prazo para isso porque de 600 já tem só 313 nomeados o governador já fez propaganda na campanha eleitoral dele exatamente da convocação dos 600 convocados e a gente teve que ir para Globo para poder pedir a nomeação de 300 nem os 600 foram porque senão não iria sair esse ano muito provavelmente qual é a previsão desses outros até completar os 600 da nomeação deles eu gostaria do número do SEI do processo outra coisa segunda questão das 2 mil vagas como é que está o cronograma disso porque eu estava vendo os documentos do Ministério Público e na última reunião do mês anterior mês passado retrasado a PGE entrou no caso e ela alegou que tinha estava no final do mandato de 180 dias do chefe do executivo e aí não poderia convocar como ele foi reeleito vocês pediram prazo até dia 14 último e não iriam nomear a gente provavelmente foi porque na hora eu tive que correr assessor do deputado tive que correr com o Ministério Público para fazer denúncia e aí saiu em edição extra no dia 14 eu gostaria de saber porque a proporção de convocados no cronograma das duas mil vagas é de em torno de 1600 para 16 horas e só 340 380 para 30 horas porque porque essa desproporcionalidade de convocação de indivíduos queria o número do sei também para eu poder acompanhar que inclusive ontem uma das nossas colegas da comissão esteve falando com você Patrícia e ela não conseguiu falar de tarde para pegar o número do sei se essa desproporcionalidade vai ela vai ser corrigida em 2023 porque se você convocar 1616 horas e só 385 de 30 provavelmente vai ter um buraco nisso aí para outras carreiras inclusive as de 30 horas de língua portuguesa provavelmente deve ter muita carência porque está dentro desse grupo aí como não foi convocado outra questão você nos prometeu transferência de regional assim que entrássemos da Seduc talvez não seja mais o meu caso porque eu entrei no Sol Nascente e pretendo ficar por lá mas tem muita gente reclamando que agora foi aberta uma uma questão que só depois que fossem convocados 600 candidatos para acontecer isso ou seja você disse uma coisa e agora está exigindo outra e por último aqui representando o colégio Sol Nascente agora como funcionário o Sol Nascente a a diretora Jaqueline Maschio ela entrou em contato com com o secretário em setembro para falar da climatização do colégio que não tem ar-condicionado e aí até agora não tem uma resposta não adianta o secretário ir lá para o 353 que é o broxado da rocha que é na frente da estrada de Papucaia e fazer lá o ETEC e o colégio do lado não tem ar-condicionado não tem isso não não tem condições e bom a minha fala é isso eu agradeço a oportunidade muito obrigado obrigado Bruno é tinha uma hora para fazer uso da palavra representando o deputado Carlos Mink e a assessora Denise Lobato a gente já tem meio dia e meio a gente vai ter um colégio líder que estava marcado para meio dia a gente está monitorando ainda não começou então nós vamos ser breves aqui na fala dos deputados para poder retomar as pactuações com a secretaria de educação senhora Denise um cumprimento do deputado Carlos Mink a todos e todas acho que o microfone está desligado aumenta o volume por favor o cumprimento do deputado Carlos Mink a todos e todas nós temos uma comissão que é a comissão pelo cumprimento das leis da ALERJ e por isso nós estamos nessa reunião eu só queria fazer um importante registro pela fala inicial do Serafine nós podemos constatar que esta é uma reunião em que nós estamos cobrando do executivo nada mais nada menos do que o cumprimento de leis portanto nós estamos diante de uma secretaria de estado de educação que costumeiramente não cumpre leis em vigor nós tivemos uma reunião com esta secretaria se não me engano em junho e o secretário se comprometeu que cumpriria por exemplo a lei da consulta para diretores e diretoras ele prometeu que o processo seria em novembro depois das eleições nós concordamos com isso e ele disse que apesar do mês ser novembro seria colocado em diário oficial uma portaria com este cronograma porque nós falamos muito naquela ocasião em segurança jurídica os diretores muitos deles adjuntos ou outros diretores que assumiram porque o período vem sendo sempre renovado ele garantiu na nossa presença que seria publicada uma portaria com esse cronograma uma outra lei descumprida e que o Flávio não falou foi a lei 9084 de 2020 que é exatamente o a lei da valorização dos diretores essa lei tem um artigo sexto que diz que haverá um colégio de diretores que é um órgão de assessoria à Secretaria de Educação o secretário Conte quando saiu deixou a resolução pronta para que o colégio de diretores fosse instituído e até hoje isso não aconteceu inúmeros problemas que estão sendo tratados aqui poderiam ser tratados a cada 15 dias em reuniões do chão da escola com este organismo superior chamado Secretaria de Estado de Educação que aparentemente não sabe o que acontece no chão da escola ou se sabe faz questão de não resolver eu sinto concluir que nós estamos diante de embromação e eu sinto falta da presença do Ministério Público aqui porque até onde se sabe todas as tentativas de negociação foram feitas o secretário assumiu compromissos na presença de três deputados e da Aderge não cumpriu com nenhuma delas pela fala que foi feita aqui agora eles estão pensando em renovar os conselhos escolares como assim as escolas estão funcionando plenamente desde quando nem conselhos escolares existem e agora eles estão dizendo que não pode ter eleição em novembro porque quem coordena as eleições não a consulta é o conselho escolar e os conselhos escolares estão desfalcados óbvio foi dito aqui que há estudantes de ensino médio que sequer sabem que tem o direito de participar da escolha da direção da sua escola portanto este é esta é a secretaria da embromação e eu acho que não há mais o que fazer depois de todas as tentativas de bomocismo de diálogo etc estamos aqui de novo falando as mesmas coisas os problemas só se avolumam e não por acaso não há gestão democrática não é por acaso não é porque é difícil fazer não é porque custa dinheiro não é porque não está no orçamento o colégio de diretores se estivesse funcionando muitos dos problemas que estão sendo tratados aqui não estariam sendo trazidos aqui obrigada obrigado Denise passo a palavra agora para o deputado Valdeque Carneiro bem eu inclusive vou me apressar porque tem um colégio de líderes começando agora sobre a questão do ICMS da educação matéria em relação a qual o governo também se atrasou dois anos para mandar para a Assembleia Legislativa eu quero ser muito breve eu acho que a professora Denise Lobato aqui representando o mandato do deputado Carlos Mink faz uma fala que em alguma medida sintetiza sintetiza as nossas posições e a baixa expectativa que nós temos em relação a resolução de boa parte desses problemas que vem se arrastando que vem se arrastando nenhum problema trazido aqui hoje por nenhuma entidade pelo Fórum Estadual de Educação pela ERG aliás Yasmin sua fala foi um primor não é? a ERG é uma entidade de muita luta pelo CEP pelas direções das escolas pela presidenta do Conselho Estadual de Alimentação Escolar enfim comissão de concurso nenhuma das falas trouxe aqui problemas novos questões novas desafios novos são problemas recorrentes renitentes que se repetem sem solução estrutural então assim eu queria dizer por exemplo cada consulta cada consulta olha gente o argumento de que esse período pode não ser positivo porque há uma transição de um ano letivo para outro enfim e as matrizes olha nada impediria presidente Flávio Serafini nada impediria que o processo de consulta fosse feito não é? e a posse dos eleitos ou eleitas se desse depois do próximo ano eleito após o início do ano eleitivo nada impediria nada faz faz o processo homologa-se o resultado e após a investidura dos escolhidos dos eleitos e eleitas depois do início do ano eleitivo até o final de fevereiro do ano que vem nada impediria nada impediria a questão da alimentação escolar e da aquisição dos gêneros o Flávio já mencionou aqui que é uma posição que nós temos em comum nós temos que apostar na descentralização da gestão da aquisição desses insumos que é mais célebre é mais ágil e garante mais transparência é muito mais transparente que a escola compre ela mesma observando os princípios mais gerais que tem que ser observado as diretrizes do que a secretaria comprar uma rede de mais de 1.200 escolas é mais econômica em geral é mais célebre é mais transparente favorece o controle social mais de perto então assim tudo isso não é novidade não estou trazendo aqui professor Fernand Rafael professora Marcele do Tim Lopes professor Cícero querido amigo do CIEP lá Brasil França nenhuma novidade nenhuma questão então a demanda aqui é por respostas objetivas respostas concretas resoluções assertivas para que a rede tenha na palavra do professor Rafael Conrado dignidade para trabalhar o trabalho pedagógico cotidiano em última instância o trabalho de ensinar e aprender as ensinagens e aprendências como diria minha querida amiga Célia Linhares estão sendo seriamente prejudicadas por esse conjunto de fatores e problemas que não são novos eu estou deputado aqui há oito anos e não vejo aqui na pauta dessa audiência pública Flávio nenhuma novidade vejo para concluir um conjunto de tentativas de procrastinar de evitar o cumprimento de leis estaduais e muitas vezes não foram leis impostas ao parlamento pelo poder executivo leis negociadas dialogadas olha pessoal vamos falar aqui a Vera a lei da migração do regime professor 16 agora 18 para 30 horas eu e Flávio fizemos o texto juntos o texto é nosso junto com a secretaria texto feito junto então não tem nenhuma surpresa nenhuma armadilha nenhum estratagema essas leis não foram feitas a sorrelfa nada disso tudo construído em diálogo e ainda assim é um quanto mais descumprimento e uma sucessão de argumentos como disse o Flávio aqui um uso abusivo do gerúndio verbal portanto é preciso que a gente se organize mais é preciso acionar o MP é preciso acionar o MP porque pelo visto os nossos esforços não estão ainda produzindo os efeitos e os resultados que a rede estadual de educação que profissionado de educação que estudantes que famílias fazem juiz tem direito de ter muito obrigado obrigado deputado Valdeck eu quero me somar deputado Flávio você me permite fazer uma retificação pois não é só para retificar porque a gente conferiu aqui a Tânia e eu na minha fala disse que a DERJ não participou da reunião do dia 30 então eu gostaria de retificar a DERJ participou da reunião do dia 30 e nesse último dia foi acordado aqui e seria enviado a próxima reunião não teve mais nenhuma outra reunião e a DERJ não foi informada do encerramento do GT então só para retificar e pedir desculpas pelo meu erro bom eu tenho aqui a informação que o colégio líder está se iniciando eu fiquei com a responsabilidade de apresentar uma proposta para a gente debater a distribuição do CMS da educação para os municípios que infelizmente a Secretaria de Educação não encaminhou uma proposta para essa casa encaminhou um projeto de lei fora do prazo dizendo que regulamentaria por decreto obviamente o que a gente não pôde aceitar porque com tantas dificuldades para coisas tão do cotidiano escolar imaginem a gente ter a distribuição do CMS do dinheiro que vai para os municípios sendo feito por um decreto a quantidade de insegurança que isso geraria então depois de realizarmos já uma audiência pública em dois encontros sobre o tema a posição desse parlamento partilhada com a Undime com os municípios é que seja através de lei nós vamos discutir isso agora no Colégio de Líderes então eu vou ter que também rapidamente retirar e encerrar a audiência mas eu vou ser bem objetivo a questão da falta dos professores talvez seja o maior absurdo de todos que a gente enfrenta ele não se iniciou no dia 28 de abril dia 28 de abril foi quando a gente fez uma audiência pública e se tornou público o número de 18 mil turmas sem aula ele já era um problema que se arrastava desde o final do ano ali a gente faz uma representação ao Ministério Público chama uma reunião na sequência pressiona a Secretaria de Educação ainda em maio se compromete com a convocação dos 600 por que os 600 porque 600 era o que já estava previsto no plano de recuperação fiscal aliás um número também aleatório porque a carência era muito maior do que 600 não sei por que estaram 600 no plano de recuperação fiscal mas a gente tenta pactuar essa convocação a gente já teve seis meses se passando um semestre meio ano letivo e até agora menos da metade foi nomeado ah mas o concurso é antigo então só 59% se apresentaram desses 59 não sei quantos não foram aproveitados tudo informações previsíveis que com planejamento já poderia ter sido sanado convocou os primeiros 600 não se apresentaram convoca complementarmente esse governo ele tem sido tão rápido por exemplo para estruturar a contratação de 28 mil cargos no CPR e agora tanta dificuldade para convocar concursados da educação então eu não vou me prolongar muito porque os problemas são conhecidos infelizmente a gente está cansado de uma prática onde tudo que a gente combina vai sendo empurrado com a barriga eu quero lembrar que o que a gente combinou é que o calendário uma reunião com a DERJ nesse caso que o calendário das eleições para a direção seriam publicadas agora entre outubro e novembro e agora a posição da Secretaria de Educação é que ainda não tem consenso sobre a publicação do calendário isso é muito grave é muito grave e a gente não aceita continuar lidando com esse tipo de situação então nós vamos fazer o seguinte nós vamos dar três semanas para que a Secretaria de Educação nos encaminhe a resposta de todos esses processos os prazos em três semanas nós vamos chamar uma reunião da comissão todos os deputados nós vamos fazer um balanço sobre isso e tomar as medidas cabíveis eu quero lembrar que todas essas atuações todas essas situações elas já estão judicializadas um terço de planejamento foi a ação movida pelo CEP a questão da convocação dos professores a gente já moveu uma ação judicial a questão da eleição para diretores da gestão democrática a gente também já está analisando para ver se vai ser necessário agora a gente não pode mais continuar embromando aliás sendo embromado sendo puxado para essa dinâmica onde as coisas não caminham e não são decididas então eu quero estabelecer aqui publicamente esse período de três semanas onde nós vamos marcar reunião com os setores da SEDUC para tratar de cada caso porque o que a gente vê a SEDUC disse que estava fazendo um processo para dar mais controle sobre as obras nas escolas a gente sempre defende mais controle mais acompanhamento mais transparência só que o controle criou um gargalo as escolas não conseguem fazer as obras porque dependem das autorizações da SEDUC que nunca vem qual é a resposta da SEDUC então então nós vamos agora nós vamos contratar a empresa que vai fazer a obra ou seja centraliza mais tira um modelo que dá certo que dificulta os processos inclusive de superfaturamento de corrupção que cada unidade escolar faz na ponta centraliza mais amplifica o gargalo dificulta a fiscalização dificulta a transparência isso é inadmissível que a gente veja os problemas ao invés de serem resolvidos serem amplificados então também gostaria de pedir para a SEDUC a íntegra dos documentos que motivaram essa mudança na forma de contratação das obras porque a gente quer entender porque está se fazendo esse processo de centralização para a gente o formato é o da descentralização que com todos os problemas garante que a comida chegue na mesa dos estudantes eu queria ver com esse recurso a SEDUC garantir a alimentação escolar eu queria ver com esse recurso R$ 1,13 por aluno garantir que ia ter alimentação escolar como a gestão descentralizada permite que tenha com toda dificuldade o estrogonofe vai ser de moela e sem creme de leite uma comida vai ter na mesa dos estudantes que os diretores vão garantir agora não dá para a gente continuar com esse tipo de questão então pela convocação dos concursados para que eu não tenha um aluno sem professor pelo cumprimento do piso nacional do magistério para que seja enfim efetivamente pago um terço de planejamento para que a migração saia do papel garantindo o professor e desprecarizando a carreira docente pela convocação também dos inspetores de alunos que estão concursados e que não são convocados agravando o quadro da falta de pessoal nas escolas pela gestão democrática da eleição para diretor do conselho escola comunidade dos grêmios estudantis a gente solicita a Seduc que nos apresente um cronograma de resposta a essas questões que foram apresentadas aqui para que a comissão de educação possa se reunir em três semanas e debater novos encaminhamentos assim como também a questão da realização do chamamento para agricultura familiar e também a previsão do reajuste que vai ser feito o que vai fazer agora em dezembro o reajuste a gente vai chegar em abril já com quatro meses de inflação realmente a gente quer que as coisas sejam planejadas de um ano para o outro a eleição esse ano para os diretores tomarem posse no ano que vem a convocação até o final do ano para as nomeações saírem em janeiro fevereiro e os professores entrarem em exercício e os alunos começarem o ano sem falta de disciplina o que a gente quer parafraseando aqui o nosso amigo Rafael é dignidade nas nossas escolas e vamos continuar nessa luta estabelecendo esse prazo para que as respostas não sejam dadas pela Secretaria de Estado de Educação peço desculpas por interromper a audiência sem ter agora o retorno da Secretaria porque a gente tem um colégio de líderes acontecendo e eu preciso ir para lá apresentar uma proposta então a gente estabelece esse período para dar um retorno para toda a comunidade escolar e também para tentar dar sequência a esses encaminhamentos que estão se arrastando há meses alguns deles há anos agravando a situação na nossa rede estadual de educação boa tarde a todos e a nossa audiência está encerrada deputado só uma gostaria de acrescentar que fazer o reajuste do valor do da alimentação e principalmente o comprometimento da da SEDUC da 12ª parcela mas não como antecipação de fevereiro porque a gente tem que ter bastante cuidado nisso porque se essa 12ª parcela por antecipação do ano que vem ano que vem continua do mesmo jeito tá Música 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 Legenda Adriana Zanotto